Glória Assim como Abraão ofereceu seu sacrifício E Deus lhe respondeu Você terá resposta, foi sua oração Um anjo recolheu No Monte Moriá, Abraão diz a Isaque O Senhor proverá Uma voz pra novo céu e se não toque no rapaz Pois o porteiro aí está Se acorde pra dar glória Se acorde pra dar glória O crente quando ora de joelhos a Jesus Ele recebe vitória Se levante pra marchar Você não pode parar Sua noite foi de choro Mas amanheceu um dia e levantou sua vitória Se acorde pra dar glória Se acorde pra dar glória O crente quando ora de joelhos a Jesus Ele recebe vitória Se levante pra dar glória Se levante pra marchar Você não pode parar Sua noite foi de choro Mas amanheceu um dia e levantou sua vitória Sua noite foi de choro Sua noite foi de choro Mas amanheceu um dia e levantou sua vitória Sua noite foi de choro Sua noite foi de choro Mas amanheceu um dia e levantou sua vitória Com Deus não se brinca Com Deus não se brinca Com Deus não se brinca Com Deus não pode se brincar Nosso Deus é fogo Nosso Deus é fogo E você pode se queimar Existia um exército chamado Filisteus Que guia um gigante querendo brincar com Deus E apenas um menino Foi em nome do Senhor Foi em nome do Senhor Lutar com o gigante E somente com a pedra O gigante ele matou Com Deus não se brinca Com Deus não pode se brincar Nosso Deus é fogo Nosso Deus é fogo E você pode se queimar O rei Sennacherib Uma carta escreveu Para o rei e as filhas Querendo brincar com Deus Deus mandou somente um anjo E olha só o que aconteceu 185 mil Só um anjo derrubiu Pra o rei não brincar com Deus Com Deus não se brinca Com Deus não pode se brincar Nosso Deus é fogo Nosso Deus é fogo E você pode se queimar Existe muita gente Querem poder brincar Mas me entende nas histórias Que acabei de contar Nosso Deus não é brinquedo Com Deus não é brinquedo Pra você querer brincar Ele é onipotente Ele é onisciente E está neste lugar Com Deus não é brinquedo Com Deus não é brinquedo Com Deus não se brinca Com Deus não pode se brincar Nosso Deus não é brinquedo Nosso Deus é fogo Nosso Deus é fogo É assim E você pode se queimar Aleluia Até quando vais fechar a porta Do teu coração Até quando vais reter o poder de Deus Em tua vida Pois aquele que te deu a vida Está a lhe dizer Só eu tenho a tua saída É só você crer Não é brinquedo O poder daquele que te criou Ele é o alfa ou o ômega E nunca te abandonou Ele formou o céu e a terra E te fez nela brotar Nunca existiu Deus poderoso Como o Senhor Jeová Pois a porta que Ele abre Ninguém pode fechar Se quer vencer na tua vida É só nele esperar Pois o futuro e o presente Estão nas mãos de Deus Ele luta e resgata Todos os filhos seus Se tem muralha em tua frente Ele vai derrubar Pois Ele não perde batalha É o leão de Judá Envia anjos que ao seu lado Estão pra te guardar Nunca desista Tua vitória garantida Deus ao teu lado está Até quando vai fechar a porta do teu coração? Até quando vai fechar a porta do teu coração? Até quando vais reter o poder de Deus em tua vida? Pois aquele que te deu a vida está a lhe dizer Só eu tenho a tua saída É só você crer É só você crer Não lhe mexe o poder daquele que te criou Ele é o alfa ômega e nunca te abandonou Ele formou o céu e a terra e te fez nela habitar Nunca existiu Deus poderoso Como o Senhor Jeová Pois a porta que Ele abre ninguém pode fechar Se quer vencer na tua vida é só nele esperar Pois o futuro e o presente estão nas mãos de Deus Ele nunca desampara todos os filhos seus Se tem muralha em tua frente Ele vai derrubar Pois Ele não perde batalha, é o leão de Judá Envia anjos que ao seu lado estão pra te guardar Nunca desista Tua vitória garantida Deus ao teu lado está A porta que Ele abre ninguém pode fechar Se quer vencer na tua vida é só nele esperar Pois o futuro e o presente estão nas mãos de Deus Ele nunca desampara todos os filhos seus Se tem muralha em tua frente Ele vai derrubar Pois Ele não perde batalha, é o leão de Judá Envia anjos que ao seu lado estão pra te guardar Nunca desista Tua vitória garantida Deus ao teu lado está Ao teu lado está Vem te passar por conta Você até parece que Ele não merece nada de Jesus Fica se perguntando, meu Deus, até quando? Eu vou viver chorando sem ver o brilho da luz Mas eis que de repente chega o eu sou E Ele glorifica o Deus que tem poder A Bíblia diz que o choro dura uma noite Mas a alegria vira logo ao amanhecer Vitória! Tem Jesus pra tua vida Vitória! Com Jesus é garantida Vitória! Venha que já recebeu A vitória é completa Foi Jesus quem prometeu Vitória! Tem Jesus pra tua vida Vitória! Com Jesus é garantida Vitória! Venha que já recebeu A vitória é completa Foi Jesus quem prometeu José fora vendido José fora vendido Levado o prestígio Disseram seus irmãos Vitória! 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 Vitória é completa Foi Jesus quem prometeu Vitória! Tem Jesus pra tua vida Vitória! Com Jesus é garantida Vitória! Venha que já recebeu A vitória é completa Foi Jesus quem prometeu Sadraque e Mesaque e Abidineu Não tiveram medo de um rei cruel Queria que adorasse sua escultura Mas crente só adora um Deus justo e fiel E foi aí que os três foram amarrados Lançados na fornalha o monarca ordenou Mas eis que de repente veio o quarto homem E a força do fogo com seu poder apagou Vitória! Tem Jesus pra tua vida Vitória! Com Jesus é garantida Vitória! Venha que já recebeu A vitória é completa Foi Jesus quem prometeu Vitória! Tem Jesus pra tua vida Vitória! Com Jesus é garantida Vitória! Venha que já recebeu A vitória é completa Foi Jesus quem prometeu É tão bom estar com você Ter a sua sintonia Toda hora, toda hora, todo dia Em cada amanhecer Rádio Pão da Vida O som da vida Vem, vem sempre comigo Nas ondas do rádio Descobri como é bom Sempre um amigo Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Jesus em primeiro lugar Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração Vem, vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração Vem, vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Você aí Estava procurando uma rádio Pra louvar a Deus Então você está na rádio certa Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Eta glória Povo lindo de Jesus Povo amado Povo abençoado Do Senhor Jesus Cristo A paz do Senhor Povo de Deus Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia A paz do Senhor Jesus Queridos amados Do Senhor Jesus Bom dia Hoje quarta-feira Dia 31 de maio De 2023 Mais um mês Acabando Meu Deus Esse ano Está voando Jesus A partir de agora Conectados com os altos céus Dando glória Exaltando Glorificando O nome daquele Que vive Reina para sempre Ele é Jesus Cristo No ar O culto No seu lar A direção geral É do Espírito Santo Apresentação do Pastor Chico Chagas E da pastora Do Jesus E Zé Lindo Pastor Angela Berti Bom dia Povo Santo Bom dia Beijo Nas nossas Ovelhinhas Um abraço Cheio Cheio Do Espírito Santo Vem a cá Você também Vai não ficar Com ciúme Um abraço Carinhoso Em todas As ovelhinhas Da pão da vida De perto E à distância Glória A Deus Vamos começar O nosso culto Como sempre Falando com O nosso Abba Pai Pedindo a ele A direção Irmãos Porque sem ele Nada somos Nem nada Podemos fazer Igreja do Senhor Jesus Ore agora Com o Pastor Chico Chagas Vamos pedir A direção Do Senhor Senhor Nosso Deus Nosso Pai Estamos aqui Pais em querido Deus amado Na tua presença Pai Pai nós Nós não precisamos Apresentar Os nossos Corações Pois o Senhor Conhece Sabe Sonda Esquadrinha E o Senhor Sabe Como está Cada coração Senhor Que agora Está conectado Conosco Os que vão Assistir Em outros Horários O Senhor Conhece O Senhor Sabe Todas as coisas É por isso Deus Que nós Queremos Nesta oração Pedir Pais em querido Deus amado Teu olhar Misericordioso Pedir Pai Que o Senhor Encha Com teu Santo Espírito A todos Os corações Que as nossas Ovelhinhas E cordeirinhos Deus Possam sentir A tua presença Pai Deus O Senhor Sabe Que sem o Senhor Nada somos Pai Eu te peço No nome De Jesus Toma este Cúlculo Lá Em tuas Mãos E o teu Santo Espírito Dirija Este Cúlculo Lá Levando A tua Palavra Aos quatro Cantos Da terra Inundando Os corações No oceano Do Espírito Deus Derrama Pai A unção Do teu Santo Espírito Sobre a vida De cada um De nós Abençoa Deus Poderosamente Teus Filhos E filhas De uma maneira Tremenda E poderosa Para que possam Sentir Deus A alegria De viver Na tua Presença Pai Abençoa Senhor Nossas Moderadoras Moderadores Abençoa Cada um Que nos ajuda Compartilhando Se inscrevendo No canal Abençoa Deus Poderosamente Os teus Filhos E filhas Que sustentam Esta obra Com seus Dízimos E ofertas Com cumprimento Dos votos Que fazem Com o Senhor Eu te peço Deus Que o Senhor Honre A fé E o amor De cada um Dos teus Filhos E filhas Realizando Multiplique Amamos E diz Vamos Vamos compartilhando Vamos compartilhando Se inscrevendo Aqui no canal Dando seu like Entre dando like Chama todo mundo Manda aí nos grupos Da família Manda nos grupos Que você está Compartilha no seu Face No seu Twitter Compartilha aí no Kawai Compartilha Não sei se pode Compartilha Eu sei no Kawai Não sei se puder Compartilha Ajuda a obra Porque o dono da obra De te recompensar De bem com a vida Meditar Eita Deus Quem vai tomar O cafezinho Da pastora Jossanetti É tempo De cantar O café mais gostoso Do Brasil Não é não Maria Ferreira Hein Galberto Bispo Mirele Soares Maria de Fátima Riba Cristina Marros Linha do Carmo Vamos tomar café Alô Maria Líndia Olha eu quero aqui Abraçar Maria Líndia Temi Daiane José Nil Cezinha A princesinha Oh Deus Abraça esse povo Deus abençoe Poderosamente O irmão Zé Sua esposa Abraça carinhoso Aos irmãos Da Pão da Vida De São Paulo Capital Quero abraçar Com carinho Vanda Abreu Lá em Brasília Evanda Eita glória Alô Cida Abreu Dos Estados Unidos Lurguinha Alô Givanildo Edneide Alô Marilene Vovó Aparecida Alô os irmãos Dos Estados Unidos Da América Alô Catim Alô Catim Alcides Maria Eita glória Um abraço carinhoso Alô Lucas Alô Canadá Beijo Um abraço carinhoso Para vocês que ouvem aqui A Rádio TV Pão da Vida Maria de Fátima Rimas Beijo 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 As vovozinhas Cadê as vovozinhas Da Pão da Vida Cadê Quero aqui beijar Na cabeça Olha Cabecinha blanca E na voce Alô mamãe Maria na Ilha da Madeira, alô, vovó Tôzinha, vovó Taininha, alô, Lurdinha Abreu, Francisco Lúcia, alô, Julieta um beijo carinhoso esqueci o nome da irmã que toma conta do apartamento de Aninho em Fortaleza beijinho nela, ela é uma pessoa muito carinhosa, Deus abençoe vocês, alô, Edileide Medeiro beijo, Edileide eita, povo santo, é Jesus pode por isso ele está fazendo conosco agora o encontro da alegria vamos festejar, você prestou atenção que quando eu vejo essa ovelhinha, essa aqui fica com ciúme, olha a cala dela, não fica com ciúme não, não fica com ciúme não alô Yasmin beijo Yasmin, alô Raninha missionária Rana Sofia beijo, alô Raninha lá em Londres, Raninha filha da nossa amada e querida irmã tô rouco, gente, tô rouco Jesus, chega aqui papai chega aqui papai se eu tenho que socorrer seu filho é assim, a filha da filha da Janta Silva Raninha beijo beijo carinhoso no coração de todas as nossas ovelhinhas essa ovelhinha aqui é sorrindo, olha olha a boquinha dela sorrindo, olha sorrindo mas em compensação tem essa aqui com cala de leão é representando as ovelhinhas de todos os cantos essa aqui, olha ela hoje amareceu toda arrupiada ela hoje tá dizendo não mexe comigo não senão conta o papapai e se eu contar papapai você vai ver papai te pega no encontro da alegria eita Jesus não importa quem tu és tenha tua de novo Cristina Barros como é que vai Cristina alô Maria Santos como é que vai vocês aí povo de Deus povo santo povo amado povo abençoado povo querido alô os irmãos que estão conosco aqui é a Liana Mazeica Deus abençoe sua vida nossa moderadora Daniela Almeida Paulo Almeida lá em Portugal Deus abençoe poderosamente Deus abençoe a Luciana Oliveira eita povo santo como é que vocês estão tá tudo bem tá tudo bem alô Vanete Ribeiro nossa moderadora Vanete Ribeiro Deus abençoe vocês abençoe a Kézia Lacerda eita Deus Edivânia Santos como é que vai menina Alciete Moura é o povo de Deus tá aqui tá se juntando aqui pra dar glória Daniela Almeida Grupo Pão da Vida Salvador Pastor Antônio César Pastora Carla beijo no coração ao povo baiano valente povo baiano alô Jusceline de Josefa como é que vai Jusceline você é nova aqui seja bem vinda viu pastor olha no zap vou olhar minha amada vou olhar o pastor pastor tá pedindo a Deus tempo meu Deus tempo Jesus quando você menos espera o tempo já passou o dia já acabou já é o pé Jesus é assim mesmo é assim mesmo quem mais é dado também mais é exigido olha o Lalazinho Jesus Deus marcou este encontro contigo você está aqui porque Jesus te trouxe Viviane Uchoa beijo alô pessoal da central de atendimento Pão da Vida Adriana Carina Thaís Michelini alô povo santo de Deus alô pastora da era Catiella e pastor Raulisson missionária Andréia irmão Roberto alô Seissa Alveda como é que vai Seissa Cristina Barros como é que você está menina eita glória alô Virgina Aparecida Famentida em Blumenau Santa Catarina alô Dioleno aí em Santa Catarina Ana Lúcia eita glória eu encontro da alegria meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus palavra compartilhada hoje pela Taciana Câncio nas suas redes sociais eu acho muito lindo o que a Taciana está fazendo e eu quero aconselhar os irmãos e irmãs a fazer o mesmo compartilhar a palavra de Deus nas suas redes sociais todo dia você bota um versículo por que pastor? irmãos porque Isaías 55 11 o Senhor diz assim a minha palavra não voltará para mim vazia antes ela prosperará para aquilo que está proposto e quando você manda a palavra de Deus essa palavra ela vai surtir um efeito tão grande porque muitas vezes nós estamos diante do celular do computador do notebook e estamos esperando a resposta de Deus e ver a palavra é a resposta você fala Deus falou comigo então assim você passa a ser boca de Deus na vida das pessoas e como é bom ser boca de Deus ser abençoador ser compartilhador das coisas maravilhosas que Deus faz e eu pergunto a você agora existe alguma coisa está aí a de Leusa Invenção ela todo dia manda uma mensagem para as pessoas dos grupos dela isso é tão importante irmãos primeiro porque quando você faz isso por exemplo você compartilha esse culto no lar o que é que você está fazendo você está mandando a palavra então você está cumprindo com o íde de Jesus Cristo ide e pregai o evangelho a toda criatura olha que coisa linda fazei discípulos a palavra de Deus ela tem um efeito tão poderoso que ontem vocês viram aqui vídeo de dois ateus dois homens o irmão Elvis esposo da querida irmã Carla e o irmão John Leno da Pão da Vida de Blumenau Santa Catarina quando eu vi ele eu profetizei que ele seria mais crente do que a esposa dele está acontecendo isso você viu a irmã Carla dizendo que o esposo dela houve uma transformação muito grande na vida dele então amados nós temos que tomar posse disso nós somos instrumentos usados por Deus para fazer a obra dele mas eu só vou fazer a obra se eu botar a mão no arado você sabe o que quer dizer botar a mão no arado fazer aquilo que Deus manda o que é que o arado faz você sabe o que é um arado deixa eu mostrar o que é um arado vou mostrar a vocês aqui baixar do Google aqui eu vou botar arar a terra manualmente para você ver o que é o arado porque tem um arado tem um arado que é o arado tem um arado que é feito ele é feito com máquinas com tratores né que é aquela aquela grade de arado que eles chamam né grade de arado vou mostrar os dois para vocês verem porque essa mensagem eu peço a Deus que o Senhor abra o seu coração agora para você tomar posse dessa palavra e você saber o que é que é arado o que é arado aí você vai ver aqui agora deixa eu pegar aqui eita Deus fala com teu povo agora Jesus para você entender essa palavra você vai entender agora eu sei que Deus vai falar o seu coração agora você vai dizer nossa Deus como é forte isso muita gente recebe o convite de Deus e não entende olha aqui está um trator arando a terra esse trator está puxando aqui uma grade de arado arando a terra quer dizer preparando a terra aí está sendo feito mecanicamente contratou e aqui manualmente na mão o agricultor está arando a terra esse arar a terra quando você vai arar a terra você remove pequenos matos que não tem nada ele não produz nada esses matos eles são evas daninhas que vão atrapalhar a lavoura aí quando você ara assim você remove a terra lança a semente e espera o fruto nascer para você colher na vida espiritual quando Deus diz quem pega no arado não olha para trás Deus está dizendo assim quem vai fazer a obra de Deus não olha para o que foi no passado não olha para seus pecados porque muita gente não posso fazer não porque eu pequei tanto né por exemplo a pastora Carla da nossa igreja de Madrid vou citar ela como exemplo ela foi prostituta foi ela sua irmã foram para a Espanha se prostituir hoje as duas são crente e a pastora Carla faz uma obra linda lá na Espanha ela olha para trás só para agradecer a Deus só para dizer Senhor eu sei de onde o Senhor me tirou que essa palavra possa entrar no seu coração com uma força tão grande como uma semente lançada que vai brotar para a vida eterna que essa palavra possa entrar no seu coração para você entender que há em você um poder de Deus para fazer uma grande obra Adriana Santos nossa missionária lá de Brasília você conhece o testemunho dela eu vou dizer porque ela já contou ao vivo aqui na rádio ela no passado foi uma mulher que namorou homens casados e ela botou mão na obra isso aí Adriana botou mão na obra pegou no arado no arado pegou na obra de Deus ela olha para trás só para dizer Senhor eu sei de onde o Senhor me tirou pastor Chico Chagas era um devasso um adúltero e agora com o arado de Deus na mão eu olho para trás só para dizer Deus ao olhar eu contemplo com alegria na minha alma no meu coração porque eu sei de onde o Senhor me tirou então essa palavra quando eu comecei a dizer que você mande a palavra de Deus mandar a palavra de Deus é como se você estivesse arando a terra do coração é como um coração duro um coração terrível estivesse sendo arado para que? para plantar a semente qual é a semente? a semente do evangelho a semente a palavra maravilhosa abençoada de Deus sendo plantada nos corações para mudar este livro tem mudado a vida de milhões milhões bilhões de pessoas no mundo inteiro salvado muitas pessoas feito uma diferença muito grande na vida das pessoas então isso aqui é a semente e como é que eu vou falar falando mandando pelas redes sociais a mensagem de Deus inudando porque o diabo está inudando com pecados com ensinando a usar droga ensinando a fazer cachimbo para fumar crack ensinando a roubar ensinando a fazer bomba ensinando tudo quanto não presta imoralidade para as crianças e nós estamos com a espada de Deus só cortando tudo porque estamos com a mão no arado é e sabe o que é que a palavra de Deus diz que nós os filhos de Deus chamados para a obra dele nós somos tantos como a areia da praia ou glória ou glória tantos como a areia da praia meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus quando eu olho e vejo uma pessoa compartilhando nas suas redes sociais vídeos de hinos vídeos de pregações eu vi agora no Kauai deixa eu mostrar para vocês aqui o canal dela o canal da Ana Paula no Kauai compartilhando as mensagens do pastor Chico Chagas ela corta bota só um pedacinho Ana Paula deixa eu botar aqui Ana Paula deixa eu pesquisar ver se eu acho o canal dela ela bota cadê Jesus ela bota as mensagens sabe por exemplo essa mensagem de hoje ela coloca daqui a pouco lá ela baixa o vídeo recorta e bota lá no Kauai Ana Paula eu curto como eu curto me mostra muito sabe eu acho que é esse aqui deixa eu ver se é esse Jesus Kauai está aqui olha olha o canal dela eu sou tão pequena eu sou tão pequena quem sou eu não tenho capacitação quem sou eu e você fica quem sou eu quem sou eu quem sou eu ela compartilha Ana Paula eu quero parabenizar ela o canal dela é Ana Paula 44 29 Ana Paula 44 29 então meus amados eu sei que existem pessoas que não gostam que você compartilhe o que elas postam mas eu amo vocês compartilhar eu estou aqui dizendo que eu autorizo qualquer pessoa compartilhar meus vídeos meus não de Deus porque essa obra não é minha é dele pode compartilhar à vontade pode cortar editar postar no seu canal pode fazer o que você quiser as mensagens do pastor Chico Chagas os cultos o que você quiser dos três canais da RTV Pão da Vida do canal Igreja Pão da Vida Mossoró do canal do pastor Chico Chagas do canal de qualquer igreja Pão da Vida que você quiser compartilhar pode compartilhar você tem a minha autorização para compartilhar por que? porque eu quero é plantar e se Deus está usando você para levar a palavra dele através da minha voz a mais pessoas meu Deus eu fico muito feliz com isso muito feliz e eu quero dizer a você faça a obra hoje eu coloquei aqui o Salmo 16 versículo 2 que ela compartilhou no face dela Tassiana Câncer que quer dizer digo ao Senhor Tu és o meu Senhor além de Ti não tenho outro bem meu Deus que lindo Senhor Tu és o meu Senhor imagine você falando para Jesus Senhor Tu és o meu Senhor e além de Ti Deus eu não tenho mais nada mais nada Senhor sabe por que que nós falamos isso para Deus Senhor além de Ti nós não temos mais nada porque existe alguma coisa mais importante que Deus então tudo aquilo que Deus nos der é bênção é mas é secundário fica em segundo plano porque Ele Deus está em primeiro plano então quando o salmista Davi diz aqui Tu és o meu Senhor além de Ti não tenho outro bem ele está dizendo exatamente Tu és o mais importante em minha vida Tu és o que eu tenho de melhor Senhor eu não tenho nada mais importante do que o Senhor Davi diz Tu és o ar que eu respiro anseio pela Tua presença como a coça pelas torrentes de água olha que coisa linda então nós temos que ter esse desejo porque isso nos faz um bem tão grande amar a Deus meu Deus do céu amar a Deus nos faz um bem tão grande irmãos primeiro porque quando nós amamos a Deus nós sentimos o amor dEle e ao sentir o amor de Deus nós ficamos além de todos os problemas de todas as dificuldades nós ficamos além das nossas angústias dos nossos medos ficamos muito além disso por quê? porque eu tenho um Deus que eu amo e Ele me ama e Ele cuida de mim não é não Antônia Neves Antônia Neves Deus te ama ao Siete mora Deus te ama Maria de Fátima Ribas Deus Ele é apaixonado por você e quando nós declaramos esse amor fazendo a obra dele fazendo o que ele mais gosta pregar a palavra dele levar a palavra dele às vezes você se sente tão pequenininha mas você não tem face? tem você não tem WhatsApp? tem olha o canal aí para pregar às vezes a pessoa tem canal tem tudo hoje você faz o Instagram tudo de graça meu irmão tudo de graça o que custa você pegar agora nesse momento pronto eu vou entrar aqui agora olha como é fácil presta atenção como é fácil porque não tem dificuldades irmão não bota dificuldade não pelo amor de Deus minha irmã não bota dificuldade não para fazer a obra de Deus não não bote não não arranje desculpas não olha eu vou entrar agora aqui nesse momento vou entrar aqui agora cadê? 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 cadê Jesus? vou entrar aqui no chega Jesus aqui eu posso entrar agora aqui pronto olha só olha o que é que eu faço aqui eu entro agora aqui olha como é rápido eu entro agora aqui olha vou fazer com vocês aqui presta atenção amados queridos irmãos estou aqui na Rádio TV Pão da Vida estou no ar no culto do lar com muitas ovelhinhas milhares do Brasil e do mundo e em nome de todas essas ovelhinhas representadas por essas ovelhinhas de pelúcia eu quero deixar uma palavra para a sua vida sabe qual é a palavra? é a palavra do culto do lar de hoje é a palavra que está no Salmo 16 no versículo 2 quando o salmista diz digo ao Senhor tu és o meu Senhor e além de ti não tenho outro bem receba essa palavra e não queira ter nada além de Deus Deus pode te dar tudo não tem problema conforto bênção tudo bem mas o maior bem que você tem é Deus amém? olha aqui já gravei já está gravado aí eu só faço aqui postar posto pronto daqui a pouco está no ar vai atingir pessoas pastor mas a minha rede social é bem pequenininha não despreze as coisas pequenas porque um dia eu desprezei esse canal aqui que hoje está com 458 mil inscritos 2011 eu abri esse canal e desprezei ele falei fiquei uns dois anos sem postar nada porque eu achei que não estava valendo a pena era muito pequeno só que lá fora Deus estava usando as mensagens que eu tinha postado para impactar vidas quando é um dia vem o Youtube e me dá os parabéns por um vídeo que eu fiz com Deus não se brinca famosos um que eu tenho dois e um e aí o Youtube veio me comunicar que esse vídeo estava com mais de 7 milhões de acessos e eu me arrependi muito porque eu tirei esse vídeo do meu canal postei ele agora recentemente tirei ele do meu canal e uma pessoa baixou e postou no canal dela e veio dizer a mim que tinha postado eu falei meu irmão fique em paz não tem problema nenhum fique tranquilo pode fazer a obra lá em Manaus no Amazonas os jovens de uma igreja queriam comprar uma bateria para o conjunto da igreja baixaram as mensagens do pastor Chico Chagas colocaram em CD várias mensagens CD e saíram vendendo nos sinais e venderam apuraram mais de 5 mil reais e a bateria custava 4 mil e pouco e foram contar para o pastor pastor nós passamos as mensagens do pastor Chico Chagas vendemos os CDs nos sinais a 10 reais cada um pastor já temos mais de 5 mil reais e a bateria custa pouco mais de 4 mil nós queremos autorização para comprar a bateria o pastor disse mas vocês falaram com o pastor Chico Chagas pediram autorização a ele para baixar as mensagens dele os meninos baixaram a cabeça não a gente não falou não o pastor vamos ver se a gente localiza o telefone dele localizou o telefone me ligou eu estava até no ar no culto lá o pastor pastor Chico Chagas aqui é o pastor não sei o que Lopes ele disse o nome dele não sei o que Lopes lá de Manaus pastor estou ligando para comunicar o senhor que os jovens da igreja queriam comprar bateria baixaram suas mensagens e juntaram mais de 5 mil reais a bateria custa 4 mil e pouco e eu queria saber quanto é que o senhor vai cobrar por eles ter baixado as mensagens sem falar de nada eu falei meu Deus do céu deu uma alegria deu um grito de glória pastor estou feliz demais que cobrar pastor diga a eles que se quiser continuar para comprar tudo quanto é instrumento pode continuar graças a Deus as pessoas compraram muitos compraram só para ajudar mas outros compraram e vão ouvir a palavra de Deus que coisa linda não tem problema nenhum se você quiser baixar os vídeos botar em DVD vender sei lá fazer qualquer coisa com o material deste canal ou de qualquer canal da Pão da Vida que você quiser pode ter certeza você será abençoado em nome de Jesus porque o pastor Chico Chaga vai lhe abençoar agradecendo a Deus pela sua vida por você estar fazendo isso tá bom é porque o pastor Chico é bonzinho é não irmão é porque eu tenho uma visão de reino de Deus a minha visão a visão que Deus me deu porque não é eu é ele que me deu é uma visão de reino visão de reino de Deus quem tem visão de reino não pensa em si pensa na obra pensa nas almas pensa nas ovelhas pensa nas pessoas pensa em vidas e você tem que pensar em vidas irmãos compartilhe a palavra compartilhe este culto compartilhe outros canais de bênção só não pode canal de igreja explorando o povo tomando dinheiro do povo mas os canais sadios os canais que pregam a palavra sincera compartilhe faça a obra porque nós não temos outro bem além de Jesus Cristo experimente fazer na sua igreja faça como os jovens fizeram da igreja eu acho que é uma igreja batista parece ou é uma batista ou é uma presbiteriana é lá de Manaus pastor Lopes experimente baixar as mensagens do pastor Chico botar em pendrive que hoje quase não usam mais CD ou mesmo em CD ou baixar os vídeos das mensagens tem muita mensagem bonita aí nós temos quase 8 mil mensagens que é quase 8 deixa eu ver quanto é que é para mim quando eu falo as coisas eu gosto de olhar para mim não falar errado irmãos me perdoe porque eu não gosto de falar uma coisa e depois eu olhar e dizer meu Deus eu falei aquilo mas não é aquilo deixa eu ver quantas mensagens tem quantos vídeos tem no canal 8.400 vídeos tem no canal hoje 8.400 se você quiser baixar usar às vezes a sua igreja está prezando um dinheirinho porque você chega pede uma ajuda quando você pede uma ajuda preste atenção a dica dessa mensagem que é de Deus viu às vezes você diz me dê uma ajudinha para a nossa igreja comprar uma bateria comprar um violão comprar uma guitarra comprar isso fazer o piso da igreja fazer o teto você pede a pessoa dá 2 reais e acha que resolveu mas quando você oferece algo a ela ela sente que está comprando e abençoando a obra então você chegar com um cdzinho faz um envelopezinho bonitinho bota o nome da sua igreja mensagens do pastor Chico Chagas para a sua vida para o seu coração baixa as mensagens áudio fica mais prático bota no cd sai vendendo a 10 reais um cd hoje você vai gastar o que? você vai gastar um real e pouco vender a 10 reais pega o dinheiro liga para o seu pastor pastor está aqui nós fizemos a campanha vendemos e se ele disser mas e o pastor Chico Chagas está aqui ele autorizando a gente a fazer eita glória eu sei Deus que tem gente que vai abençoar a sua igreja eita glória não posso Jesus eu sou louco por Jesus Cristo apaixonado arriado pneus quatro pneus estrépio macaco chave de roda triantudo Jesus foi exatamente por isso que me apaixonei quantas vezes prometi e não cumpri é Deus quantas vezes perdoe o meu ego e guiado como cego não queria ver desse jeito quantas vezes quantas vezes me animaste no caminho ainda se eu tentasse ainda se eu tentasse eu não conseguiria se a minha vida é tua não posso me afastar eu não cumpriu eu não cumpriu eu não cumpriu não cumpriu eu não cumpriu não cumpriu não cumpriu não cumpriu não cumpriu não cumpriu eu não cumpriu não cumpriu eu não cumpriu eu não cumpriu eu não cumpriu eu não cumpriu muito bem você está bem você está muito bem porque você está no culto do lado a rádio tv pão da vida falando de Mossoró do estado do Rio Grande do Norte para o Brasil e para o mundo eita glória alô Ana Lúcia e Valdendor em Fortaleza eita Valdendor olha o Valdendor Ana Lúcia um beijo na cabeça no colação como é que está o sétimo hora orações para Lourdes já está anotado liberar aposentador vamos Jesus libera tua filha libera a aposentadoria dela papai é de Leuza a invenção diga o Antônio do Porco que eu estou mandando um beijo na cabeça na bochecha e no colação do Antônio do Porco que é de Leuza lá em São Francisco do Conde na Bahia eita povo baiano povo abençoado de Deus povo lhe alô pessoal de Gandu querida irmã de Gandu irmão Nilson sua maravilhosa esposa alô Jaqueline irmão André André beijo no seu coração meu negão Deus abençoe sua vida Vanusa Escher como é que vai é essa Escher ou Xer que ele é Barbosa e aí você como é que está é lindo esse louvor não é não esse cantor aqui cantou essa música ele chama-se Ananias Ananias deixa eu ver se eu mostro a foto dele Ananias quero muito bem o Ananias é um cantor aqui é um cantor aqui de Mossoró muito amigo meu quero muito bem a ele vou mostrar ele pra vocês se assustam porque ele é muito bonito não se ele estiver ouvindo vai dizer faz isso comigo não pastor mas eu estou brincando ele até que dá pra assustar eita Ananias Ananias você toma cuidado o pastor Chico eu acho de brincadeira você não vai ficar com raiva de mim não estou falando isso mas fica com raiva não aí que eu sei que você é bonito é não não vou mentir aqui Ananias ele até que é engraçadinho Ananias né pastor Anja está morrendo de rir assim olhando com Ananias eu fico pensando assim Deus tu és maravilhoso né é porque um homem desse casou a mulher apaixonada por ele isso é um milagre de Deus né eu por exemplo a pastora Jossanete me amar é milagre de Deus né e Ananias não é lá essas coisas também não eu acho que eu sou mais bonito que ele não sei deixa eu ver é a mesma coisa é tudo feio mas Deus Deus não se faz bonito eita Jesus brincadeira viu Ananias é brincadeira brincadeira mas você também não vai achar que você é bonito você não é bonito é não é dá para quebrar o gai né João Deus mandou uma esposa graças a Deus já desencaiou já está bom demais não tem nem você não tem nem de que reclamar um dia eu estou reclamando não que Jesus lhe deu uma esposa maravilhosa uma mulher abençoada não é verdade trabalhadora faz o que você deseja aquela comidinha gostosa abençoa a sua vida só isso aí meu irmão agradeça a Deus agradeça a Deus que tem caba aí mais bonito que você que está solteiro está encaiado está chorando está pedindo uma noiva e não arranjou ainda e você já está casado faz exemplo rapaz está reclamando de que não pode reclamar de nada não vocês estão rindo de que é igual a Adriana 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 anjou Adriana Adriana também não é lá essas coisas Edileusa Invenção disse pastor hoje está com a corda toda olha todo o porco tem que agradecer a Deus por você Edileusa uma mulher com seu caráter com a sua coragem com a sua determinação um negão daquele arranjar uma mulher bonita dessa tem que levantar as mãos para o céu todo e ela para andar de joelho no meio da rua agradecendo a Deus vamos trazer conselhos irmãos vamos estou brincando até porque eu gosto de brincar porque triste é o cão que não tem salvação né ou não é o Anderson aparecido está rindo aqui eu acho que você também não é muito bonito cadê sua foto mostra aí porque quando os feios as pessoas feias é as que mais rir dos outros é você pode prestar atenção quando o cabra diz assim fulano é feio ele é feio também é o meu caso por exemplo vamos escutar aqui agora a paz Senhor Jesus é de que mas porém o meu dízimo eu envio pra ele eu dízimo eu sempre envio do salário do Edinaldo pois eu não eu não estava trabalhando aí eu pegava um biquinho aqui um biquinho ali uma faixinha aqui uma faixinha ali e eu enviava também porém eu envia pedindo pra que abrisse uma porta boa pra mim né e eu sei também que vocês oram pra todos os dizimistas pois eu vejo em todos os links e agradeço por isso porque Deus tem me honrado muito muito mesmo financeiramente Deus tem me abençoado muito mas eu não podia deixar eu não podia fazer isso sem pedir autorização pro pastor pastor Chico porque eu sei que ele ora né e eu sei que as portas abriu devido as orações da igreja então eu enviava o dízimo só o do Dinaldo porém Deus abriu uma porta maravilhosa pra mim eu tô amando trabalhar aqui onde eu tô e meus patrões são gente muito boa são pessoas maravilhosas porém né são católicos cheio de santo aqui mas enfim né cada um com a sua crença mas o que que eu quero saber do pastor é se eu posso dividir o dízimo porque eu tô congregando numa igreja da Batista o pastor de lá chama Lucas ele é um pastor novinho ele é esposa dele porém são pessoas maravilhosas sabe são uns pastores muito bonitinhos são tem um uma sabedoria imensa eu queria poder ajudar pois a igreja tá precisando de dinheiro tá precisando de uma reforma tá precisando de e são poucos membros são pouquíssimos membros sabe são poucas gente um é vai eu né e mais uns três quatro casais são muito pouco mesmo vai mais adolescente nossa igreja fica cheia de adolescente já tão bonitinho mas eu queria saber do pastor se eu posso dividir o dízimo entre a pão da vida e a igreja que eu tô congregando aqui né que aqui não tem pão da vida eu tô indo da Batista porém eu sou da Assembleia sou da Assembleia mas tem poucos dias pouco tempo que eu tô indo na Batista porque minha prima é de lá ela me convidou e eu gostei são os pastores muito sabe é muito prestativo liga procura sabe ele é muito é como é que eu explicar se eu não vou na igreja ele tá ligando perguntando se houve alguma coisa sabe ele é uma pessoa assim se preocupa com as ovelhas então eu queria saber do pastor se eu posso se ele me permite fazer isso porque ele dividir o dízimo eu vou aguardar a resposta amém amém querida Darlene Rosário de Minas Gerais pode sim minha amada pode né Deus colocou no seu coração faça eu só peço aos irmãos que não divida com essas igrejas que vêm de milagre com esses pregadores sabe que estão fazendo barbaridades aí não essas pessoas não devem ter o seu dízimo para você não amaldiçoar sua vida olha hoje nós temos uma quantidade grande de pessoas falando em nome de Deus e o que elas não tem na vida é Deus porque as coisas de Deus são sinceras as coisas de Deus são puras né tem gente que é é uma lamúria se fazendo de vítima contando doença desgraça meu Deus eu preciso como se estivesse implorando a você para você ajudar ela então essa pessoa não é de Deus porque quem é de Deus vai orar e quem toca os corações é Deus é como os vendedores de milagres que estão nas igrejas vendendo milagre você só vai receber se fizer isso e fizer aquilo não a essas pessoas eu digo a você não entrega o seu dízimo porque você está se amaldiçoando elas recebem são amaldiçoadas e você também fica amaldiçoado por quê? porque está abençoando quem está fazendo a obra contra a vontade de Deus por exemplo você tem uma igreja que você não vê nada na igreja não acontece nada às vezes é um prédio bonito mas a igreja não tem uma obra social os irmãos passam fome dentro da igreja sofre dentro da igreja a viúva está lá precisando de uma receita médica não tem precisando de um advogado para resolver uma situação não tem então você começa a perceber meus amados que essa igreja ela não é uma igreja que pratica o cristianismo que segue aquilo que Jesus ensinou você tem que ver obras tem que ver obras porque irmãos eu tenho dito aos pastores de outras igrejas e às vezes eu me encontro com eles aqui em Monsoró já me encontrei até em algumas cidades aqui vizinho também em algumas cidades eu fui eles vieram me conhecer e conversar comigo e outro dia um pastor disse assim para mim aqui em Monsoró pastor Chico por que que o senhor não faz um congresso de pastores para o senhor ensinar a sua experiência a eles para que as igrejas deles também cresçam eu falei meu irmão eu posso até ensinar mas eu vou ensinar o que? eu vou ensinar o que você já sabe que no Ministério Pão da Vida a gente procura fazer exatamente aquilo que Deus quer amar as nossas ovelhinhas respeitá-las socorrê-las quando necessário estender a mão aceitar a todos amar a todos sem distinção e quando for fazer as coisas consultar a Deus se pode ou não fazer meu irmão é isso que eu faço não há nada só se eu for ensinar isso mas isso você já sabe porque está na palavra né a igreja Pão da Vida é uma igreja de multiplicação as pessoas que dizimam aqui que ofertam aqui que fazem votos com essa igreja elas recebem bênçãos extraordinárias você viu a irmã dizendo aí a irmã que acabou de falar agora ela dizendo quanto Deus multiplicou na vida dela então quando você é dizimista de uma obra que é uma terra fértil quando o seu dismo ele vai socorrer pessoas abençoar pessoas aí você está entendendo e Deus está movendo pessoas para abençoar esta obra e a obra está crescendo nós estamos abrindo agora ontem eu conversei muito com o pastor Marcos de Alagoas irmãos diga aí a nossa igreja em Junqueiro Alagoas pastor Marcos pastor Manuel suas digníssimas esposas irmão irmão David sua esposa irmão Daniel essa igreja aí ela nem nasceu ainda a igreja já está a ponto uma igreja na zona rural a ponto de botar o telhado já vamos fazer agora o orçamento do telhado e a igreja na cidade o prédio está ficando pronto aqui vou mostrar a vocês para a glória de Jesus Cristo pastor Marcos Ferros está lá ele mandou para mim aqui o púlpito ele aumentou o púlpito está vendo ele aumentou o púlpito lá nós já compramos o som completo a igreja está indo para lá mandamos fazer a lona da frente da igreja a placa do púlpito a lona do púlpito e a placa da igreja e o pastor está preocupado ele conversou comigo antes pastor Chico eu estou preocupado porque a nossa igreja aqui vai caber apertado cento e poucas pessoas e nós temos no grupo da igreja que já reservaram camiseta com a palavra promessas 84 pessoas a igreja nem abriu ainda já tem 84 pessoas dizendo que quer camiseta porque participa do grupo da igreja fora as pessoas lá em Junqueiro que estão dizendo que vão participar da igreja olha aqui a obra que está sendo feita lá Lígia ligo já para você Lígia olha aí a obra que está sendo feita lá na igreja está em reforma o prédio lá onde vai ser a igreja mostrar a vocês aqui a construção construção da igreja na zona rural só que essas paredes já estão a ponto de receber o teto isso aí ele mandou alguns dias atrás quer dizer por que eu estou falando isso aqui estou falando isso aqui irmãos porque a obra não precisa de subterfúgio não precisa você enganar ninguém tomar dinheiro de ninguém faça as pessoas ofertar com amor dizimar com amor e você verá a obra de Deus então assim só não aconselho os irmãos a abençoar obra que tem mentira entendeu olha aqui olha a nossa igreja quero mostrar para vocês aqui a igreja dos jardins a igreja onde o pastor Adson e a pastora Milay são pastores veja aí eu fiz um afio mais lá dentro olha olha como é bonita a igreja igreja dos jardins a única igreja que por enquanto eu sei que viram outras isso é bom não é ruim é ótimo mas essa igreja é a igreja do bairro jardins isla verde e horizona são três bairros que estão construindo o outro ela fica na entrada na entrada dos três bairros e vai ficar na entrada dos quatro bairros quando o outro estiver pronto então quando nós fazemos as coisas deixa eu tirar aqui essa tela para ficar melhor para você ver quando nós fazemos as coisas para Deus nós fazemos as coisas de uma forma que as pessoas sintam que há um amor pela obra um amor pela obra olha que igreja linda é bonito ou não é? as cadeiras todas igual a cadeira da sede olha aí o pastor Watson as cadeiras igual as cadeiras da sede cadeiras confortáveis com instrumentos musicais um som muito bom uma igreja muito bonita né? igreja prédio próprio isso aí não é alugado não isso aí é prédio próprio né? uma igreja que todo mundo que passa fala rapaz que igreja bonita né? uma igreja onde as pessoas do Isla Verde do Horizona Isla Verde do Horizona e Jardins esses três bairros as pessoas tem essa igreja com salinha de criança com gabinete pastoral com estacionamento uma igreja completa né? tem até uma copinha aí pra fazer um cafezinho pro pessoal tomar na hora que estiver adorando né? tem pocinho de jacó todo dia de segunda a sexta meio dia aí nessa igreja a pastora Milagre e o pastor Adson estão com os irmãos e as irmãs fazendo esta obra aí uma igreja muito bem feita isso aí meu irmão são seus dias e suas ofertas aí é prédio próprio é uma igreja construída em cima de três terrenos desse conjunto na época o pastor Aldri e a pastora Gemima que dirigiram essa igreja até pouco tempo pastor Aldri foi comigo na construtora comprar os terrenos nós oramos por um terreno tem um vídeo eu mostrei pra vocês nós fomos lá essa linha das crianças nós fomos lá orar por um terreno e Deus fez o que? deu três terrenos porque um terreno a igreja ia ficar bem pequenininha e aí nós fomos lá e compramos pra glória de Deus Jesus nos deu três terrenos e nós construímos essa igreja que ficou linda maravilhosa para a glória de Deus e assim nós estamos fazendo agora eu irmão Adriana irmã Manu nós estamos fazendo um documentário sobre a igreja pão da vida a gente vai mostrar nós vamos mostrar as obras da igreja pra que pastor? pra que você que é dizimista que é ofertante você sinta prazer em dizer meu Deus quantos tijolinhos tem aí meu pra você ver porque que você é abençoado olha aí onde é que está a sua oferta seu dízimo imagina essas irmãs nos cultos matinais no pocinho de Jacó nos cultos à noite pessoas aceitando Jesus adorando a Deus tem uma igreja desse porte aí pra adorar a Deus no local no local que eles amam a casa do Senhor Jesus a casa de oração a casa onde Deus restaura vidas onde o Senhor abençoa o seu povo então eu presto contas irmãos e eu tenho dito aos pastores não tem segredo mostre pra os irmãos aonde é empregado os dízimos e oferta deles mostre pra eles pra eles sentirem orgulho pra eles sentirem prazer em ofertar em dizimar em ver aonde está sendo empregado o seu dízimo a sua oferta aí era o drone ele tava voando lá o irmão Adriano tava fazendo uma tomada de imagem né vou até mostrar pra vocês aqui uma tomada aérea olha a tomada aérea olha aí pelo tamanho da igreja e o tamanho das casas dá pra você ver que é uma igreja de um porte médio grande é uma igreja muito abençoada pra glória de Deus como é toda pão da vida toda pão da vida é abençoada então aí está meu irmão pronto estou mostrando a você uma prestação de contas aí está seu dízimo sua oferta transformada numa casa de oração numa casa de louvor a Deus num momento em que Deus ama a você que é dizimista e oferta desta obra porque você ajudou a construir esta obra aí e na Europa nos Estados Unidos em outros países na Inglaterra em todas as partes do Brasil vários estados Deus tocou seu coração para abençoar a pão da vida e a pão da vida construir esta obra para a glória do nome santo de Jesus você sente alegria por isso? porque eu me alegro muito quando a gente pode mostrar as pessoas a obra de Deus o zelo que nós temos com a obra o amor que nós temos com a obra as coisas lindas maravilhosas que nós temos com a obra irmãos eu louvo a Deus glorifico o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês que tem feito coisas lindas através da pão da vida abençoado vidas imagine quantas almas nós já ganhamos para Jesus irmãos hein você já pensou nisso? quantas almas nós já ganhamos para Jesus Cristo? nas igrejas pão da vida? quantas almas Jesus nós já ganhamos para o Senhor meu Pai quantas vidas meu Pai já não foram edificadas porque o Senhor fez a obra ah Deus como é lindo maravilhoso o teu amor por cada um de nós como nós glorificamos o teu nome meu Pai e agradecemos pela vida de cada um desses dizimistas desses ofertantes que fazem Pai querido esta obra junto conosco aqui Pai olha aí o tamanho das casas imagina aí o tamanho da igreja você está vendo as casas inteiras ali construídas ali no conjunto está vendo? e agora imagine aí imagine agora o tamanho da igreja e pelas casas o tamanho do caminhão pronto pelo caminhão o caminhão está passando lá um caminhão grande né você percebe lá pelo caminhão você percebe o tamanho que é isso aí e nós estamos amados queridos de Deus nós estamos fazendo uma grande obra para Deus quando eu digo nós é eu e vocês todos dizimistas e ofertantes desta obra nós estamos fazendo uma grande obra para Deus e Deus está feliz comigo e com você por que pastor? porque você tem feito essa obra junto conosco olha aqui mostrar você aqui o call center o centro administrativo da pão da vida como ele vai ficar depois de pronto olha como vai ficar lindo você vir a Mossoró visitar a casa do pai a fazenda do pai as igrejas de Mossoró e da região entrar nesse call center nesse centro administrativo um centro administrativo da pão da vida você entrar nele e dizer nossa Deus eu ajudei a fazer isso aqui nossa pai aqui está o meu amor está aqui nessa igreja você já pensou nisso você já pensou o quanto é importante você viver essa alegria eu me emociono eu me emociono irmãos eu me emociono porque eu sei o que isso significa eu sei meus amados o que isso significa o que significa para mim para mim para Deus para vocês sabe isso é muito importante porque tem muita gente amados que está fazendo a obra de Deus oferecendo migalhas para Deus migalhas irmãos oferecendo migalhas tem gente que vai fazer a obra de Deus e quer oferecer a Deus o resto irmão não ofereça o resto para Deus não não ofereça não porque Deus não quer Deus não quer o seu resto aleluia Deus não quer o seu resto como assim pastor Deus quer que você veja que ele tem amor por você olha aqui a casa do pai filmada ontem do alto fizemos essa tomada ontem toda essa parte de barro vai ser tudo intertravado agora tudo calçado duas praças outro galpão está vendo está vendo os galpões dois o telhado grande é os alojamentos onde vão ficar os internos moradores de rua e os telhados menores são os galpões aqui do lado entre a quadra de esporte e esse galpão vai ter outro galpão e a área onde vai ter onde vai ter a chega Jesus onde vai ter a hortaliça pois é você que é dizimista que é ofertando esta obra você tem participação nisso aqui irmãos tem participação sua aqui irmãos eu estou dizendo a você que há uma recompensa de Deus grande uma recompensa de Deus grande algumas pessoas falam pastor Chico o senhor fala que só faz o melhor pra Deus irmão eu lhe pergunto Deus só faz o melhor pra você é Deus só faz o melhor pra você porque pra mim ele só faz o melhor ele sempre fez o melhor pra mim e eu acho que pra você também então porque se Deus faz o melhor pra você porque que você está querendo oferecer o que não presta pra Deus porque que você quer oferecer resto hein me explique me explique porque que você pega o resto e quer dar pra Deus hein escuta o que eu estou falando pra você ser abençoado você que tem um coração duro você que tem a mão mirrada você que faz as coisas pra Deus com dificuldade tem dificuldade pra fazer as coisas pra Deus porque tem gente que tem dificuldade de fazer as coisas pra Deus sabia tem gente que tem dificuldade olha eu mostrando aqui ontem isso aqui foi ontem lá na casa do pai presta atenção vou tirar o áudio passar isso aqui pra você ver muito bem amados queridos estamos mais uma vez aqui na casa do pai o irmão Adriano tá aí pilotando o drone tá fazendo umas tomadas aéreas de imagem né solicitada pela arquiteta pra fazer o paisagismo essa área toda que vocês estão vendo aqui molhada porque choveu muito que é a área de barro vai ser toda calçada pelo intertravado tá vendo aquela uma de ali são tijolos de cimento como esse aqui olha tijolos de 8 centímetros pra poder calçar aqui e suportar até caminhão vai ficar assim essa área todinha vai ficar igual aqui ó vai ficar igual aqui essa calçada tá vendo vai ficar todinha né assim ali do lado da da quadra de esporte vai ter uma pracinha de um lado uma pracinha do outro ali ao lado daquele galpão vai ter outro galpão de caia e essa área de cá vai ficar pra plantio pra hortaliça né nós teremos três galpões esse galpão aquele que já está pronto e outro ali pras oficinas né nós temos um companheiro ali limpando ali os homens estão trabalhando aqui né fazendo esta obra isso aqui é o já é parte da do paisagismo que é um canteiro que o mestre da guimar aqui mais negão está fazendo aqui olha aqui vai ser cheio de areia e vai ser plantado árvores aqui pra ficar tudo verdinho tudo bonitinho né olha aqui mais mais intertravado aqui pronto tá vendo essa área da piscina aqui pronto isso aqui tudo é intertravado então toda essa área de barro vai ficar desse jeito aqui tá vendo aí o mestre da guimar está ali agarrado na obra ali né e aqui no pé aqui nós vamos colocar bancos de ferro né só não nessa área aqui que vai ficar muito estreito mas nessa aqui vamos colocar aqui vamos colocar ali né pra pessoal sentar o pessoal está tomando banho na piscina vão sentar tem onde sentar né uma área dessa forma olha a casa do pai em cima já está toda telada tá vendo aí foi feita essas grades né pra evitar que os internos quando tiveram lá em cima pulam lá de cima por que pastor porque nós vamos lidar com pessoas viciadas né pessoas que estão saindo das drogas e essas pessoas elas têm aqueles aqueles digamos assim aqueles ataques né pela abstinência sentindo falta das drogas e aí a gente tem que ter segurança até porque se não tiver isso aí a vigilância sanitária não libera não libera porque não tem segurança pra eles então tem que ter essa segurança aí entendeu então é preciso olha ali vai ser ali mais perto ali não está aqueles tijolos vai ser uma pra cima e do outro lado o outro e um caminho pra ir pra quadra ali né pro pessoal jogar olha aí como é que está vai tirar todo esse bar aqui ficar tudo calçadinho naquela região lá ao lado da quadra ali vai ser a área de horta onde eles vão plantar a horta né o nosso trilha do morador de rua tomar banho cortar cabelo tá lá dentro daquele galpão ali guardado vamos reformar ele todinho agora deixar ele zerado se Deus quiser né amém só mostrando pra vocês aqui pra vocês verem o Adriano tá fazendo aqui uma tomada olha lá o drone deve estar lá em cima ele tá fazendo uma tomada de imagens e fotografando porque a arquiteta pediu fotos viu Adriano tem que tirar de lá de cá de cá e de cá quatro fotos é e ela vai com essas fotos é que ela vai montar todo o paisagismo aqui e me mostrar pra me aprovar ou não né aí aprovado a gente vai montar em prática do jeito que ela disse ou pedir que ela mude alguma coisa Deus tá amado Deus abençoe pois é queridos então eu mostro assim sabe pra que porque eu quero que as pessoas que acompanham o pastor Chico Chagas entendam o que é bênção o que é bênção irmãos tem gente que amanhece o dia na internet procurando bênção procurando uma palavra procurando um caminho procurando um jeito de ser abençoado aí o pastor entra falando de uma obra abençoada dessa Deus dando a ele mostrando a ele tá aqui ó tá aqui a obra pra você abençoar e ser abençoado aí a pessoa vai quando começa a ver o pastor mostrar essas coisas aí eu já vi isso vai pra outro canal vai pra qualquer lugar despreza despreza a obra despreza o que o pastor tá mostrando pra ele sabe disso pronto passou na frente dele a oportunidade de ele semear e ser abençoado já ouvi vários testemunhos de pessoas dizendo pastor eu abençoava a pão da vida deixei de abençoar e passei por um sufoco que Deus me livre voltei com tudo pra abençoar porque fora dessa obra o senhor precisa ver o que eu passei porque quando você planta em terreno fértil tem multiplicação de Deus pra sua vida e quando você planta num terreno que não é fértil você não vai colher nada quem planta em terreno que não tem fertilidade vai colher alguma coisa? não, não vai não vai colher nada mas quem planta em terreno fértil vai colher às vezes as pessoas que acompanham o pastor Chico Chagas podem pensar que o pastor Chico tem mania de grandeza tem gente que pensa sabia? é pastor Chico tem mania de grandeza o negócio dele é tudo caprichado e é mesmo olha aí é tudo assim tudo feito com a melhor qualidade a empresa do engenheiro Alexandre Almeida que nós contratamos o irmão Dagmar que trabalha comigo há mais de 4 anos que é mestre de obra o pastor Hawlinson que é o homem das compras ele sabe que eu não quero que compre nada de segunda para Deus nada é tudo de primeira o intertravado que eu comprei para calçar a casa do pai agora é o melhor que existe é mais caro? é mas é para Deus é para morador de rua pastor sim mas é para Deus é para Deus você está fazendo eu estou aqui falando para você ser abençoado receba se você quiser meu irmão eu estou dando a oportunidade de você ser abençoado você sabe o que é isso? é eu lhe dando a chance a oportunidade de você ser abençoado porque tem gente que a benção passa nas ventas dela de frente a ela e ela não recebe ela não recebe porque não quer receber simplesmente não quer receber porque pastor? porque acha que não vale a pena então pronto vai ficar aí remando no seco pagando preço sofrendo desse jeito que eu estou falando vai ficar aí porque? porque não deu ouvidos ao que Deus falou não prestou atenção ao que Deus falou não prestou atenção nas coisas de Deus amados o negócio é sério o negócio é sério se você quer ser abençoado abençoe a obra de Deus reconhecendo que é de Deus porque senão irmãos você não vai a lugar nenhum tem pastor que até passando a ceia o vinho dele é o pior vinho que existe ele compra o pior para Deus sabia disso? ele compra o pior para Deus aí vai fica depois chorando é porque os irmãos não contribuem os irmãos não ajudam sabe por que os irmãos não ajudam pastor? porque você não faz o melhor para Deus pastor você não honra você não tem o princípio de honra você não tem respeito com as coisas de Deus e quem não tem Deus tira meu irmão meu irmão Deus tira de quem não tem respeito reverência com a obra dele nós temos que entender isso ou você entende isso ou você vai ficar mapeia tem muita gente aí que fica dizendo não eu não entendo não entendo porque o pastor Chico a igreja cresceu a igreja isso a igreja aquilo você não entende não mas eu entendo e os irmãos que são da pão da vida entende que a igreja cresceu porque Deus vê o zelo o amor que o pastor Chico Chagas tem por essa igreja respeito 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 com a obra de Deus zelo com a obra de Deus cuidados com a obra de Deus você está recebendo essa palavra aí parece uma palavra dura né mas é uma palavra de bênção para a sua vida é uma palavra de bênção eu estou dando uma palavra de bênção para a sua vida eu estou mostrando a você como ser abençoado é pastor tem hora que a gente não quer receber aí se você não quer receber meu irmão aí eu sinto muito lamento muito que você vá sofrer tanto por não receber aquilo que Deus tem para te dar e que Ele quer te dar é uma pena que muitas pessoas não entendam o que Deus tem para dar bênção sem medidas coisas grandes que o Senhor tem para fazer na sua vida e às vezes não faz sabe por quê? porque você não dá lugar não adianta achar ruim não eu estou pregando aqui bênção para a sua vida eu estou aqui pregando para você o que você tem que fazer para ser abençoado só tem gente que quer vem a nós o vosso reino e de volta ao reino nada tem ou não tem gente assim tem tem pessoas que é assim elas querem as bênçãos de Deus elas clamam pelas bênçãos de Deus sabe elas fazem tudo para receber o que Deus tem para dar mas não quer dar nada para Deus e aí pastor não recebe nada e é pastor é não vai receber nada vai ficar patinando no seco e quando eu for reclamar para Deus Deus vai dizer eu tenho alguma obrigação de lhe dar alguma coisa eu preciso lhe dar alguma coisa você fez por onde merecer alguma coisa de mim é isso que Deus vai dizer você fez por onde não não fez então dá licença dá licença aí se você não fez por onde o que é que você está querendo escuta o que eu vou lhe dizer agora preste atenção no que eu vou lhe dizer quando você for fazer as coisas para Deus ofereça a ele o seu melhor o que é o melhor pastor é o melhor que você tem o melhor o melhor que você tiver você oferece a ele o melhor o melhor pastor eu vou eu vou dar uma cadeira para a minha igreja vou comprar não vai chegar lá e dizer cadê a cadeira de promoção aí você senta na cadeira a cadeira chega balança aquelas cadeirinhas de plástico que se sentar um gordinho como eu já ela já as pernas rebola a pessoa no chão compre essa não meu irmão compre é melhor chegue lá cadê a cadeira tá aqui ontem eu quero a melhor cadeira tá aqui eu quero essa quero essa aqui é para Deus eu quero dar essa cadeira para Deus compre é melhor sabe por quê? porque Deus vai te abençoar o princípio da honra parte do princípio de você ter respeito ter reverência olhe para Deus agora imagine assim é Deus Deus me deu o melhor ele me deu Jesus Cristo o filho dele a Bíblia conta que ele tirou o filho dele que estava do lado dele e mandou para a terra para morrer por nós então eu não posso dar o pior a ele não posso eu tenho que dar o melhor quem recebeu recebeu quem não recebeu vai ficar sem receber vamos trazer mais um conselho aqui amados bom dia pastor Francisco chaga graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo amém que o amor de Cristo venha nos unir mesmo um pouco à distância em oração eu oro pelo Senhor eu só oro por mim e minha família eu oro pela sua família e seu ministério eu estava escutando aqui uma pergunta de uma irmã porque que os pastores não querem casar as pessoas só se for casado primeiro não se enviam eu escutei né eu queria saber pastor eu acho que eu não vivo bem não sei não vivo feliz com o meu viúvo mas ele não quer casar de jeito nenhum aí eu fico pensando meu Deus será que eu estou agradando a Deus ou eu estou Deus não está se agradando de mim porque a gente vive junto né mesmo respeitando um outro mas eu fico em dúvida eu fico uma vez eu me perturbo por causa que ele não entende sei lá se é porque ele é ateu é porque ele não entende na palavra de Deus ele diz que não existe isso só existe um Deus eu digo pra ele que o maior pecado é a pessoa rejeitar não acreditar no nome de Jesus não crer no nome de Jesus será salvo de tua casa ele diz que não existe isso e não quer casar não de jeito nenhum eu estou me perturbando ficando perturbada porque eu estou como se eu tivesse meu ministério meu ministério parado né ministério de louvor muito lindo que Deus colocou no meu coração na minha boca mas eu estou parada estou parada eu vou as igrejas as igrejas não me dão oportunidade para louvar para nada por causa que o povo vê que eu sou junta com ele né por mais que ele me respeite eu respeito ele mas as pessoas não dão oportunidade aí eu não não está nada no mundo aí eu aí faz seis meses que ele infartou cuidei dele às vezes eu penso eu desejo de ir embora eu quero ir embora deixar ele mas me dá aquela dor no coração e aquele medo de eu desagradar a Deus Deus é ficar triste comigo não sei não sei pastor quero dar vontade de ir embora me sinto prisionada não sei no mundo espiritual muito prisionada sem força não sei o que eu faço o que o senhor me diz pastor em nome de Jesus ele não casa não de cheque nenhum o que o senhor acha continue com ele cuidando dele ou eu estou tomando decisão de sair para fazer a obra do senhor onde Deus permitiu onde ele me colocar porque Deus me escolheu para evangelizar e Deus me deu o dono louvor para a glória dele tudo para a glória dele muito bem minha amada eu vou dar um conselho a você e vou pedir em nome de Jesus que você obedeça que você não seja aquela crente aquela crente que aquela crente que pede o conselho porque tem crente assim tem crente que pede o conselho ao pastor só para pedir só para pedirmos o pastor dá o conselho mas ela vai fazer exatamente o contrário tem ou não tem assim ela escuta o pastor eu quero um conselho do pastor aí vai fazer o contrário do que o pastor ensinou olha quando eu comecei a namorar com a pastora me perdoe falar tanto da minha vida porque eu tenho que usar meu exemplo de vida para poder falar com vocês aí a pastora testemunho dizia para ela que ninguém me levava mais para o altar eu tinha ficado viúvo tinha me envolvido com várias pessoas relacionamentos que passaram na minha vida e eu tinha dito que não não queria mais nada com ninguém eu dizia para meus filhos dizia olha mulher nenhuma mais me leva para o altar acabou-se eu tinha isso comigo e a pastora Jossanete tinha vontade de casar mas eu tinha voltado para Jesus ela tinha aceitado Jesus nós continuávamos juntos sem ser casados nem no civil nem no religioso e ela começou a orar e ela fez uma campanha só ela e Deus e eu fui quem chamei ela para casar eu fui quem disse vamos casar eu fui no cartório deu os nomes arrumei tudo um dia eu cheguei peguei na mão dela falei bora bora o casamento é agora como é que é agora e a gente foi casar no civil depois meu irmão pastor Ramon Donato lá do Pará veio e nos casou então diante disso que Deus fez na minha vida porque é que eu vou dizer a você que você deva desistir dele você deva abandonar ele não você não deve abandonar ele né eu não sei porque que os homens às vezes não querem casar porque o direito da mulher é o mesmo irmãos é o mesmo direito a mulher sendo casada ou não ela tem o mesmo direito se a preocupação é em relação que a mulher pode ter direito em um caso de uma separação na divisão de bens isso é besteira porque ela tem o direito do mesmo jeito é a mesma coisa o casamento é só uma oficialização pública por isso que é na frente de todos que é para todo mundo ver que você casou então não se angustique com isso pastor ele não quer casar de jeito nenhum mas deixa eu dizer isso olha aqui a Maria Paula dizendo meu marido também falava que não queria casar está vendo aí é Deus confirmando que eu estou pregando ou não é está vendo aí né por que irmãos porque o homem diz como eu dizia que mulher nenhuma me levava mais para o altar mas não é o homem que manda nele não minha irmã quem manda é Deus no dia que Deus determinar ele vai lá ele é que vai fazer como eu fiz Deus vai mandar ele chamar quem mandou foi Deus mandou o pastor Chico chega na pastora bora casar bora casar bora casar Deus coloca no coração dele uma pressa tão grande que talvez não dê nem tempo para você vestir esse direito entendeu 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 os mistérios de Deus para a sua vida então é isso não se desespere por que você vou largar esse homem porque ele não quer casar comigo é a mesma coisa de você estar dizendo que Deus não tem poder para mudar o coração desse homem arrancar esse coração coração de pedra esse coração duro e colocar um coração apaixonado por Jesus e cheio do Espírito Santo quando eu abro mão da minha bênção eu estou de uma certa forma declarando que o meu Deus não tem condições de resolver aquela situação e Deus fica chateado e eu vou lhe mostrar na palavra que Deus fica Hebreus capítulo 10 versículo 38 a palavra diz o meu justo viverá da fé e se ele recuar não há alegria na minha alma por ele Deus está dizendo olha não há alegria na minha alma por ele por que? porque desistiu porque não acreditou se o meu justo viverá da fé justo é quem é justificado pelo sangue de Jesus e pelo sangue de Jesus é inocentado é perdoado então se o meu justo viverá da fé se ele retroceder se ele recuar se ele voltar atrás se ele deixar de acreditar não há alegria na minha alma por ele é isso que Deus está dizendo então eu vou entristecer o coração de Deus por não acreditar que Deus pode fazer você entristeceria o coração de Deus se largasse esse homem e fosse para o outro canto Deus ia dizer peraí minha filha peraí peraí minha filha você não acreditou que eu podia mudar o coração desse homem? então eu preciso prosseguir acreditando crendo nas mudanças que Deus vai fazer e Deus faz mesmo fala ou não faz? eu quero saber Deus faz ou não faz? faz minha irmã minha irmã Deus faz minha irmã não tem quem se livre daquilo que Deus tem determinado acabou-se somente ore e crê ore e creia tudo é possível aquele que crê ore e creia e deixa Deus fazer minha irmã deixa Deus fazer amém minha amada receba essa palavra você e outras mulheres tem outras aqui dizendo eita glória eu creio eu recebo porque tem muitas mulheres e não pense que é só você não tem milhares na mesma situação de homens dizendo que não casa e Jesus dizendo o que? não casa? e você manda em você por acaso? você manda em você? irmãos eu queria mostrar para vocês aqui o pastor Chico Chagas fez uma visita ontem ao call center eu quero sempre estar prestando contas mostrando para vocês porque eu gosto muito de ver ver a obra né visitar a obra ver a obra eu creio que vocês também gostam afinal de contas é os dízimos e ofertas de vocês estão aqui mas o que a gente chama de call center o que é call center? o call center é o centro administrativo da Pão da Vida pastor o que é isso? é um complexo onde existem várias salas que serão as salas dos departamentos departamento de senhora departamento de jovem do amor e ação o gabinete do pastor Gabriel vice-presidente o gabinete do pastor Chico Chagas presidente e da pastora Jó Sanete que é meu gabinete é junto com ela juntos na mesma sala o novo call center amplo grande e o que é que vai ter mais pastor? vai ter o auditório onde serão treinados os obreiros os pastores preparados para assumir igreja evangelizados conhecedores da palavra aprendendo teologia aprendendo como dirigir igreja como fazer a obra de Deus isso aí aí depois pastor depois tem também os quatro estúdios salas de espera copas quatro estúdios onde serão dois estúdios de rádio dois de tv e eu queria mostrar para vocês como está agora porque eles já fizeram colocaram já o mármore mármore na escada e nós colocamos mármore preto o mais caro pastor o mais caro para Deus isso aí é de Deus essa obra não é minha essa obra é de Jesus eu vou morrer e essa obra vai ficar aí vai continuar e quem tomar de conta da igreja o pastor Gabriel e a pessoa que tomar de conta vai tocar a obra normalmente a obra prossegue então escute agora e veja e sinta o que eu sinto irmãos alegria de ver Deus fazendo essa obra para a glória do nome deles veja aí muito bem meus amados queridos irmãos a paz do seu Jesus Deus abençoe a sua vida estamos aqui mais uma vez com a prestação de contas mostrando para vocês onde está sendo empregado seus dízimos e ofertas estamos aqui na igreja Pão da Vida a igreja fica aqui aos fundos nós vamos ver lá de cima e aqui está sendo construído o centro administrativo da Pão da Vida onde vai funcionar calcente estúdio gabinete pastoral onde vai funcionar um auditório para treinamento de obreiros de pastores e eu quero entrar e mostrar para vocês os avanços esses dias a gente já mostrou eu e o Adriano já mostramos vamos entrar lá para a gente ver nós estamos aqui com os homens trabalhando boa tarde irmão glória a Deus boa tarde nós estamos aqui fazendo isso irmãos para vocês acompanharem porque obra obra de igreja é uma obra que todo mundo quer ver aqui olha as escadas já estão ali já com mármore passar por aqui estão colocando aqui tudo fresquinho ainda pronto olha aqui mostra só aqui Adriano olha só para o pessoal ver aqui ele já está colocando aqui já o porcelanato já no centro de treinamento aqui vai ser o centro de treinamento de pastores obreiros que vão fazer os cursos aqui vai ser isso se quiser ligar a sua máquina pode ligar não tem problema não tudo bom meu jovem mostrando a vocês pode subir aqui pode pode vamos subir vamos mostrar aqui Adriano vamos mostrar aqui as salas já todas com mármore o irmão Dini já está providenciando toda a esquadria vai ser toda a esquadria é uma empresa de um irmão da igreja aqui outra sala sala que vai funcionar o que os departamentos da igreja olha aqui outra sala já tudo porcelanato está tudo arrumadinho aqui tudo pronto graças a Deus louvado seja Deus aqui tem mais essas duas salas tudo bom aqui vai funcionar outra sala de apartamento aqui a copa aqui a gente vai fazer o nosso cafezinho vamos comer um pãozinho de queijo aqui de tarde louvando e adorando aí os banheiros banheiro feminino e banheiro masculino vamos subir para a gente mostrar lá em cima são muitos homens trabalhando aqui eu acho que aqui deve ter uns 10 homens trabalhando ou mais tem mais de 10 aqui trabalhando muitos homens trabalhando aqui aqui já foi colocado mármore já feito já com cortezinho para evitar pessoas escorregar se machucar está sendo tudo preparado tudo aqui está ficando bonito eita Jesus maravilhoso olha aqui como ficou lindo rapaz ficou lindo aqui aqui é o fosso do elevador aqui o elevador vai subir e vai parar naquela plataforma a gente já está fazendo porque alguém vem visitar a rádio a tv a irmã a irmã a irmã Liduína vem na cadeira de roda dela pronto ela entra na cadeira de roda para dentro tudo aqui o elevador para aqui ela desce aqui e está aqui dentro mostrar a vocês aqui olha aqui o call center olha o tamanho da sala do call center esse call center ele vai ter uma divisória aqui Adriano vai ter uma divisória aqui para que? para o pastor Chico ou qualquer outra pessoa que for aconselhar ficar aqui dentro né vai ficar aqui dentro as meninas estão atendendo aí alô tal o pai do senhor e a gente vai estar aqui dando conselho atendendo agradecendo gravando oração né aqui está sendo feito já uma distribuição de todas as câmeras dos fios de rede aqui olha aqui é o aqui é o gabinete do pastor Gabriel é esse aí o gabinete do pastor Gabriel e esse aqui é do pastor Chico Chagas o gabinete do pastor aqui olha que é a copa daqui de cima cafezinho para a gente tomar aqui aqui é o banheiro dos homens Adriano e olha o tamanho do banheiro das mulheres já está todo porcelanato olha as irmãs aqui tem privilégio já o dela já está terminando primeiro Adriano está bonito tem o tamanho de banheiro gigante aqui né uma maravilha vamos para ali Adriano para a gente mostrar os estúdios vamos entrar na parte que é o Adriano que toma conta é a parte de rádio TV aqui as caixas de distribuição aqui vai ser uma sala de estar bem bonita né eu vou estar até mostrando esse vídeo e depois mostrando para vocês como é que vai ficar aqui TV o pessoal vai estar aqui vai participar da rádio vai participar da TV aí fica aqui aguardando assistindo a programação aí tomando um cafezinho esperando a hora que for chamado né olha que benção olha aqui Adriano quanto dá de fio olha quanto dá de fio a distribuição que vem para o painel aqui aqui é aí sala aqui Adriano vai trabalhar podcast uma sala para podcast né aqui a sala Adriano de sala master né Adriano e sala master é a sala de controle para controlar a sala de lá e a sala de cá aqui uma sala de rádio que vai ser um estúdio de rádio aqui em cima nós vamos ter dois estúdios de rádio dois estúdios de TV tudo bom meu irmão tudo bom aqui outro estúdio de rádio aqui outra sala master controle para lá e para cá e aqui a sala que Adriano mais gosta que é a sala da TV né aqui vai ser feito os cenários né Adriano conhece bem é desse ramo aqui você vai ter como montar três cenários aqui né está um programa aqui depois é só rodar a câmera já vai um programa aqui rodou para lá outro programa ali vai ser uma benção irmãos vai ser tudo fácil de ser feito aqui oferecendo a vocês uma programação bem melhor agora vocês imaginem o seguinte que daqui vai sair a palavra de Deus para o mundo inteiro hoje com o advento da internet a gente prega no mundo inteiro tem pessoas da pão da vida no mundo inteiro imagine quantas vidas serão ganha por tudo isso aqui que a gente está Deus está nos dando aqui né eu queria só mostrar você aqui que não conhece ainda Adriano daqui ó vamos para essa sala aqui só para a gente mostrar eles aqui ó para a glória de Jesus olha ali é a igreja a igreja ali prédio da igreja ali o estacionamento da igreja essa rua até sair na ponte de lá tudo é da igreja só não é esse prédio aqui esse prédio aqui é do Correio é alugado para o Correio mas desse lado de cá de onde nós estamos até a esquina lá tudo pertence à igreja tudo Jesus deu para pão da vida eu quero fazer uma oração para abençoar sua vida você que tem abençoado esse ministério eu gosto de mostrar irmãos porque a melhor coisa do mundo é você mostrar onde está sendo empregado o dinheiro do povo de Deus é no alimento é na cesta básica é na quentinha é no leite agora mesmo Adriano estava mais eu e o pastor Raul o pastor Raul acabou de sair mas o pastor Adson mais o irmão Arthur para ir na fazenda buscar o leite que vai ser distribuído na igreja dos jardins aí amanhã já vai para a igreja de outra igreja para crianças carentes então tudo isso é você com seus dízimos e ofertas que mantém eu quero orar dizendo Santo Deus eterno e poderoso Pai eu peço o milagre da multiplicação eu peço a tua recompensa eu peço que o Senhor abençoe poderosamente a todos os teus filhos e filhas que tem nos ajudado com seus dízimos e ofertas a fazer esta obra ô Paisinho estende a tua mão santa sobre a saúde sobre a união da família sobre a vida financeira dá Senhor a eles o direito de viver a alegria Deus de saber que o Senhor tem recompensado o Senhor tem abençoado o milagre da multiplicação meu Deus abençoa todos Pai no nome de Jesus Cristo Amém Deus abençoe fica na paz Senhor Jesus Eita glória quem vê as coisas de Deus e ama as coisas de Deus dá glória vibra se alegra em ver a obra sendo feita para a glória de Deus né e você sabe irmãos que durante a caminhada de uma igreja você tem que ser neemias aqui vai um recado para os pastores para os obreiros para os que servem a Deus para os abençoadores da obra você tem que ser neemias quando lhe chamarem para sair não saio não não saio não porque minha bênção está aqui eu não saio não minha bênção está aqui meu irmão minha bênção está aqui porque muitas vezes as pessoas querem tirar você da bênção sabe às vezes você vê tudo isso e fala nossa meu Deus pastor estou gastando esse dinheiro todinho aí só que você não está vendo que é para a obra de Deus aí quem tem essa visão perde a bênção é nossa isso tudo não pode ser lanato nossa você lembra o que foi que Jesus respondeu na casa de Simão para Judas o traidor Judas era aquele que controlava o dinheiro e só pensava no dinheiro para ele quando a mulher do vaso de alabastro banhou Jesus ele disse nossa como é que pode gastar um dinheiro desse com esse unguento tão caro isso poderia ser vendido para dar com meus pobres Jesus disse os pobres vocês terão a vida toda mas a mim somente por algum tempo ela está demonstrando o amor dela por mim e aquilo que há de vir você entendeu irmãos como que as coisas que são feitas para Deus tem que ser coisas feitas com muito amor com muito carinho e ninguém perde por fazer para Deus tudo depende da sua visão se você tem uma visão de reino uma visão de Deus você vai ser abençoado tremendamente por isso amém vamos trazer mais conselho deixa eu mostrar para vocês aqui a pastora Silvana porque você vê essas obras sendo feitas mas a igreja não deixa de fazer obra social não a igreja tem um lado social dela o lado em que ela constrói igrejas como essa igreja de Antônio Martins igrejas lindas já é uma cidadezinha do interior uma igreja linda monta a lojinha para as irmãs escolherem as peças a pastora anja através do amor e ação as irmãs vai lá escolhem peças e roupas as coisinhas para as crianças mochilas escolhem tudo recebem leite cestas básicas a parte da assistência da igreja as criancinhas ganham sapatos ficam alegres felizes tudo isso para a glória do nome de Jesus Cristo pois é olha só que coisa linda vai cadê o sapato o sapato caiu cadê sapato menina que sapato lindo sapato lindo sapato de que é minha é sua mostra o sapato aqui para mamãe olha o sapato de mim olha o que tem aqui deixa eu ver vai deixa uau vai vai é macacho vai deixa o tia seca aqui pronto agora tem calaca velho mame você gostou sim aí você vê a obra da igreja sendo feita porque as vezes as pessoas podem ver as construções as obras da igreja e achar que o pastor só faz isso não Jesus está agindo em todas as frentes a distribuição do leite que vem da fazenda da fazenda do pai da fazenda da igreja para as crianças pobres para as famílias carentes a distribuição de cestas básicas o almoço dos moradores de rua então a obra está sendo feita em todos os lugares nas igrejas pão da vida nós estamos fazendo uma obra grande meu irmão uma obra que está muito além daquilo que você pensa ou imagina uma obra tremenda de Deus por que pastor? porque a obra é do Senhor e a igreja não faz somente construção não a gente tem que fazer construção de igrejas porque é preciso mas nós fazemos também a obra de Deus construindo né os alimentos para as famílias e construindo as igrejas para as pessoas adorarem você entende isso meu amado você consegue viver isso na sua vida o trabalho feito na rua o trabalho feito em todos os cantos é assim a igreja que faz a obra na cozinha da casa do pai preparando o almoço para os moradores de rua fazendo a obra por isso que eu gosto de mostrar eu louvo a Deus sabe por que? porque a igreja pão da vida ela não é uma igreja que se apresenta a Deus com as mãos vazias não ela é uma igreja que se apresenta a Deus fazendo a obra de uma maneira tremenda levando pessoas a serem alimentadas aí a irmã Bernadette lá de Trindade Goiás quando nos visitou aqui os irmãos vêm e visitam acham bom olha aí a fileira de moradores de rua pegando a comida como não se grata um Deus desse tamanho é isso aí é para quem tem visão de reino quem não tem visão de reino eu sinto muito não vai ter essa visão que Deus nos deu vamos ouvir esse conselho aqui queridos rapaz pastor Chico Chagra rapaz querida bom dia pastor bom dia pastor eu queria um conselho do senhor da parte de Deus né estou vivendo um momento pastor muito difícil da minha vida né como Deus fala né estou passando pelo vale e eu sou obreira né eu passei 11 anos em uma igreja é saí de lá tem um ano e pouco dessa igreja estou congregando em outra igreja na Assembleia e aí pastor eu tenho vivido assim sabe muita luta muita prova mas eu creio que tudo é um propósito de Deus pra minha vida né como Deus fala que o tempo dele ele tem um propósito pra cada coisa né nas nossas vidas eu creio que eu estou nesse propósito de Deus Deus tem um plano na minha vida e aí pastor é eu agora estou congregando em outra igreja já vai fazer um ano agora fui apresentada de novo né devido ao chamado que Deus tem na minha vida o pastor me levantou de novo e aí me botou em um circo de oração né pra mim fazer parte de um circo de oração e aí pastor eu estou em uma situação assim muito difícil devido às minhas lutas ainda tem a perseguição dentro da igreja né irmã se levantar achar que eu não mereço estar ali né que eu cheguei hoje e aí já fui levantada já fui botada em cargo nas coisas e aí vem os alevantes vem as perseguições e às vezes pastor eu penso em desistir não sair da presença de Deus porque da presença de Deus ninguém me tira sair assim entregar os cargos e ficar no meu cantinho só buscando a presença de Deus mas aí pastor tem muitos vasos às vezes usados vem falar pra mim que o meu ministério não é ficar sentado é fazer a obra que eu já botei a mão no arado eu tenho que ir até o final e eu sei disso eu sei eu entendo o meu chamado e eu gosto pastor de fazer a obra porque é aquele que tem um chamado então é tem que obedecer né obedecer a palavra de Deus porque se a gente não obedecer a palavra de Deus como é que a gente pode estar na presença de Deus então tudo é obediência e eu tô nessa obediência mas aí eu tô passando também um momento muito difícil na família é uma filha que já vem acarretando vários problemas várias situações agora mesmo pastor como é que uma filha né eu quero que o senhor me dê essa orientação tava nessa mesma igreja que foi ela que me levou agora aí depois devido esse pobrema saiu de lá já tá frequentando outra igreja e aí esse pastor agora ela não era casada esse pastor agora casou ela essa semana agora no dia 27 casou ela e aí eu creio pastor que ela não contou a situação né que ela não fala comigo é brigada comigo cria várias situações é caso escondido que eu nem sabia como é pastor que uma filha dessa recebe tem as bênçãos de Deus porque na palavra de Deus né é então assim eu fico me perguntando pastor como é eu creio eu creio pastor que ela não deve ter contado a situação pra o pastor a vida que ela tem ela ainda não não perdoou não liberou perdão eu já fui até a ela já comecei com ela já pedi perdão já perguntei se eu fiz alguma coisa a ela ela disse que não e não veio até a mim me pedir perdão não me procurou nem nada como é com uma pessoa dessa eu creio que ela mentiu né pro pastor que se ela contasse pra um pastor um pastor de Deus né o gido do Senhor jamais ia aceitar um momento desse né que ia falar pra ela não procure resolva sua vida que não tem condições né eu sei pastor que é um sonho dela e Deus ele fala é como fala né é tudo que a gente pede Deus dá mas ninguém sabe se foi benção de Deus se foi merecimento de Deus né então assim pastor queria que o senhor me orientasse dessa forma eu já pensei pastor de procurar o pastor dela em conversar com ele perguntar se ela já conversou com ele a respeito do que se trata que ela é de mal comigo não fala comigo deve nessa situação por onde passa mesculhambano mas aí pastor eu quero uma orientação do senhor porque as vezes a gente se precipita viu não é a vontade de Deus e as vezes a gente acaba interferindo no que Deus quer fazer então assim me oriente sobre isso se o senhor acha que eu devo procurar e conversar ou se eu fico descansando no senhor como eu estou orando e pedindo a Deus viu é a mesma coisa o outro filho meu ela tirou de dentro de casa ele também não fala com a gente né ignora a gente na rua onde vê é uma situação assim muito difícil porque a gente nunca passou por isso pastor nunca passamos por isso assim negócio de família desentendimento de família e tudo principalmente esse filho da gente né ela não porque ela já teve vários problemas não é da agora que ela vem trazendo problema pra gente né e aí eu eu peço pastor em nome de Jesus que o senhor me dê uma orientação da parte de Deus gosto muito desse ministério vejo o senhor aconselhando assim vejo as pessoas dando testemunho porque que eu sei que essa obra é de Deus viu o senhor é um pastor orgulho e abençoado do senhor e digo de coração que se tivesse uma igreja dessa aqui na Bahia aqui em Itabuna eu não pensaria dois tempos eu ia de coração porque eu sei que aí faz a obra viu cuida das ovelhas tem entendimento né dá entendimento da palavra ensina o que é certo o que é errado viu e eu tô num propósito pastor e creio viu que Deus vai me dar essa vitória agora em nome de Jesus que eu fiz um voto com Deus a respeito de uma bênção de minha esposa agora que se eu em nome de Jesus eu creio que já deu certo eu vou tá dando um presente viu é pra obra de Deus porque eu sei como essa obra é importante pra Deus né essas almas pastor que o Senhor alimenta cada vida que tem que ser alimentado o dízimo a oferta do que as pessoas dão né dá com amor com carinho o que a gente tá vendo pra onde é que o dízimo as ofertas tá indo o amor que o Senhor tem pelo próximo e aí pastor eu peço de coração que esse áudio chegue até o Senhor e que o Senhor possa me dar uma resposta uma orientação da parte de Deus que Deus abençoe o Senhor pastor que o Senhor continue sendo esse pastor abençoado iluminado pelo Senhor amém minha amada glória a Deus né eu queria dizer pra amada irmã que os crentes preste atenção que eu vou falar os crentes que enfrentam dificuldades com os filhos por causa da obra eles precisam entender que quem faz a obra é Deus às vezes nós ficamos tristes é natural que isso aconteça porque afinal de contas a gente queria nós todos nós queríamos que os nossos filhos estivessem todos na presença do Senhor mas nem sempre aquilo que nós desejamos e queremos vai acontecer mas se nós orarmos clamarmos a Deus intercedermos pelos nossos filhos Deus acaba fazendo aquilo que agrada o nosso coração isso é uma realidade é uma verdade então assim não desista da luta nem se afaste da obra porque tem gente não porque meu filho se afastou vou me afastar também não, não faça isso porque a esperança do seu filho voltar a ter um reencontro com Deus é exatamente a sua permanência na presença do Senhor muita gente se desestimula e abandona a obra por ver os filhos se afastarem ver o marido se afastar ver alguém não se afasta irmão até porque a salvação é individual mas a palavra de Deus nos diz que quem aceita Jesus salva-te e tua casa então nós precisamos continuar na presença de Deus porque quando eu me afastei meus filhos todos se afastaram então a gente tem que ter muito cuidado porque quando um filho se afasta uma filha se afasta às vezes um problema da igreja um desgosto sei lá qualquer situação né você se afasta pronto seu filho esfriou você que é quem devia se manter na presença de Deus intercedendo por ele e sendo a imagem de Deus dentro de casa se afasta também e aí como é que fica a situação é verdade deixa eu ler aqui um conselho uma irmã perguntou aqui pastor Chico eu fiz um voto com a casa do pai e mandei meus dízimos para a casa do pai e uma irmã me disse que eu estava completamente errada eu queria ouvir uma explicação do senhor na bíblia sagrada sobre isso vou explicar agora na palavra primeiro deixa eu falar o voto que você faz com Deus você vai cumprir como você prometeu por que pastor porque Deus não se agrada de tolos diz a palavra melhor que não vote do que vote e não pague está escrito vou já ler para vocês mas a irmã que falou isso ela não tem conhecimento bíblico muita gente fala muita coisa sem ter conhecimento olha aqui 1 Coríntios capítulo 16 diz ora quanta coleta que se faz para os santos fazeis vós também o mesmo que ordenei as igrejas da galáxia a galáxia era uma região grande no primeiro dia da semana cada um de vós ponha de parte o que pudera juntar isso é dismo conforme a sua prosperidade para que se não façam as coletas quando eu chegar e quando tiver chegado mandarei os que por carta provardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém aqui Paulo está mandando as igrejas de Coríntio da galáxia de Capadócia daquela região toda mandar os dismos para Jerusalém o seu dismo você dá onde você quiser você devolve onde você quiser porque a igreja é uma só muitos pastores com medo de perder o dismo da sua igreja diz não você tem que dar o dismo na igreja que você congrega mas as vezes a igreja que você congrega não faz nada por ninguém não ajuda ninguém você está numa igreja que é só exploração que você não vê obra você não vê evangelismo você não vê pregação de rua você não vê ninguém receber um socorro você não vê nada aí você vê outra obra que está fazendo aquilo que Deus manda você tem vontade de ajudar aquela obra você pode pode transferir seu dismo para lá para que para ser abençoado porque quem dizima numa obra numa igreja que não é fértil está lançando a semente em cima das pedras em cima do asfalto não vai nascer nada nem você vai receber a recompensa porque eu tenho a minha semente mas eu tenho que saber onde é que eu dizimo eu preciso saber onde é que eu dizimo tem entendeu porque senão se você lançar a sua semente no asfalto vai nascer alguma coisa vai não é a mesma coisa de você lançar numa igreja dessa que não faz nada por ninguém mal prega a palavra e quando prega ainda prega mal ainda prega ensinando errado e aí como é que fica eu dizimo se eu congrego aqui nessa igreja eu gosto vou tirar metade pra minha igreja vou mandar metade pra outra igreja não tem problema nenhum tem respaldo bíblico tem apoio bíblico pra isso tá bom daí a resposta minha irmã você que pediu aqui por e-mail no e-mail do pastorchicochagas arroba gmail ponto com tem um outro conselho aqui da irmã ela botou a paz senhor pastor ela fala o nome dela mas eu não vou falar porque eu estou lendo agora não sei qual é a situação pastor eu sou casado há 20 anos mas são 20 anos muito sofridos meu marido usa drogas bebe e quando isso acontece ele fica agressivo e me o que ela botou acredita e me acredita eu creio que seja a griga e me acredita na maioria das vezes fica agressivo na maioria das vezes pastor eu tenho dois filhos uma menina e um menino eles sempre sofreram vendo tudo isso depois de um tempo minha filha já com 16 anos vendo isso começou a querer me defender mas aí era pior porque ele batia em mim e batia nela no ano nos anos no ano passado mais ou menos no mês de setembro ele fez de novo quase matou a gente peguei meus filhos saí de casa agora moro em outro lugar mas continuo com ele morando em casas diferentes pelo menos assim consigo ter um pouco de paz porque senão ele porque senão ele não deixaria que a gente não deixaria a gente em paz estou contando resumindo muito a situação minha filha tem muita mágoa do pai ele xinga ela de tudo que é nome ele quase morreu nesses dias que ele bateu na gente passou mal ficou em coma mas hoje já está bem o que faço pastor ela botou aqui o telefone dela minha amada irmã eu sei que muitos pastores tem orientado as irmãs a ficar debaixo de pé não é o meu caso olha eu vou dizer uma coisa a vocês é a única situação que eu não aceito como pastor é homem bater em mulher não aceito até porque nós temos leis duras no país muito duras a lei é tão dura irmãos que se você vê nós temos eu sei que vocês que estão aqui comigo já viram tem vários vídeos de homens que agrediram suas esposas no meio da rua e o povo se revoltou contra eles e meteu a penha neles você já viu isso se eu botar aqui vai aparecer vários mas eu não quero mostrar porque é hora de almoço não quero chocar vocês mas eu já vi vários vídeos em várias plataformas o camarada está batendo uma mulher no meio da rua aparece vários homens pega aquele aquele agressor e bate nele violentamente nós temos a lei Maria da Penha então o que é que tem acontecido não se escandalize com o que eu vou dizer porque eu não sei inventar uma mentira para tentar agradar você eu vou dizer o que eu penso e o que está na palavra de Deus quando um homem bate em uma mulher e ela aceita viver debaixo dessa humilhação de apanhar esse casamento ele está condenado amanhã ou depois se transformar num crime passional sabe o que é crime passional? é quando o marido mata a mulher ou a mulher mata o marido isso as agressões verbais elas machucam muito e eu vejo muita mulher dizer eu preferia levar um tapa na cara do que eu vi isso não minha irmã não diga isso não porque não é verdade as agressões físicas que você sofre com tapa na cara são muito violentas e outra coisa eu acho que vocês concordam comigo vocês concordam com o que eu vou dizer é muita humilhação para uma mulher apanhar e depois ir para a cama com aquele homem que bateu nela é ou não é? o homem bateu e agora quer fazer amor com a mulher e ela machucada às vezes cheia de roncha cheia de marca às vezes ainda com as dores ele quer e ela vai satisfazer ele com aquele constrangimento com aquelas vamos falar a verdade com aquele ódio raiva dela mesma e quando termina aquilo ela fica com nojo do corpo dela ela vai tomar banho irmão ninguém merece isso e Deus não apoia isso eu vou mostrar na bíblia vou mostrar na bíblia porque eu prego bíblia pastor Chico prega bíblia está aqui vou mostrar mostrar na bíblia por que pastor? porque eu não quero pregar nada que saia da palavra o que eu vou mostrar para vocês está em 1 Coríntios capítulo 7 abra sua bíblia para você ver o que eu vou pregar 1 Coríntios capítulo 7 é muito triste isso a mulher um irmão uma vez falou para mim pastor larguei meu marido e ela já era uma mulher de mais de 40 anos quase 50 anos e na hora que ela falou isso eu fiquei curioso porque ela já tinha muitos anos casada com ele eu falei foi mesmo irmã por que? o que que houve? o que que houve que você largou seu esposo? ela disse pastor foi mais de 20 anos de peia ele bateu em mim eu falei então irmão você não largou não foi um livramento 1 Coríntios 7 versículo 13 14 15 abra sua bíblia 1 Coríntios capítulo 7 versículos 13 14 15 e se alguma mulher tem marido descrente e ele consentem em habitar com ela não deixe o que é que é habitar? morar debaixo do mesmo teto em paz não deixe não é porque ele não é crente que você vai deixar porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido doutra sorte os vossos filhos seriam imundos mas agora são santos o que que a palavra está dizendo? o seu marido é santificado porque você é crente mesmo ele não sendo Deus vai abençoá-lo vai alcançá-lo porque você mulher é crente agora preste atenção no versículo 15 mas se o descrente se apartar aparte-se porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito a servidão mas Deus os chamou para a paz ou seja Deus está dizendo assim eu chamei vocês para viver em paz se esse homem se aparta da paz e passa a ser um agressor passa a lhe bater passa a judiar de você lhe humilhar não pode não pode irmãos não pode não pode não pode não tem como não tem como você conviver com a pessoa aceitando essas coisas porque isso vai lhe fazer mal vai lhe fazer sofrer você não será feliz e a vida é muito rápida ela é muito passageira ontem eu era um menino eu estou com 63 anos a vida é passageira daqui a pouco você passou pela vida levou a vida de sofrimento sem falar que os sofrimentos acarretam doenças além dos traumas emocionais as doenças conhecidas como doenças psicossomáticas um dia eu vi uma mulher assim na casa dela assim tremendo olhava para um lado olhava para o outro eu falei para a filha dela ela sofre de que? é pastor eu chamei o senhor aqui para orar por ela porque é isso aí pastor é consequência das surras que ela levou do meu pai ela ficou com medo até do vento eu falei meu Deus do céu então tem muitos pastores que as irmãs apanham não irmã tenha paciência irmã olha irmã fique lá vá lutando vá orando e a irmã apanhando mas se fosse a filha dele ele não dizia isso ele tomaria outras atitudes e daria outros conselhos até porque o crente ele tem que viver debaixo da lei dos homens palavra de Deus diz nós temos que ser obedientes às autoridades não tem uma lei para punir o agressor de mulher tem então pronto não pode ser assim não irmãos você veja bem que até os criminosos os condenados os que vivem no mundo do crime que estão presos quando chega lá um homem agressor de mulher eles metem a pé nele na rua se um homem está agredindo uma mulher o povo passa e toma as dores e vai lá pega ele e bate nele ninguém aceita então por que você tem que aceitar não concordo é meu conselho talvez até tenha pastores aí dizendo o pastor Chico está dando conselho para a separação não estou dando conselho para a separação eu estou dando o conselho que a Bíblia disse aqui no capítulo 7 no versículo 15 de 1 Coríntios quando Deus disse que não fique debaixo do jugo desigual e eu tenho uma opinião comigo mesmo agora aí já é uma opinião minha Jesus Cristo nosso pai o nosso senhor e salvador ele não vai ser satisfeito sabendo sabe o que sabendo que uma filha dele está apanhando um endemoniado desse que história é essa você tem sua filha aí o camarada vem limpar as mãos nela bate nela faz dela uma escrava sexual faz dela o que quer e você aceita ah pois se você não aceita como é que Deus vai aceitar que é santo que é perfeito essa humilhação aí não é para crente não meu irmão a mulher deve lutar pelo seu esposo quando as agressões estão ainda no campo verbal o homem porque não tem Deus não tem sabedoria fala o que não devia falar às vezes não dá o carinho que deveria dar não reconhece o valor que a mulher tem aí tudo bem ela vai para a oração e fica orando e fica clamando mas ela apanhando irmãos vou falar uma coisa para vocês aqui eu conheci uma cantora não posso falar o nome dela tenho um carinho muito grande por ela essa cantora largou o marido cantora famosa largou o marido e aí você sabe como é que é mulher largou o marido 80% 90% dos pastores fecham as portas para elas então o que é que acontece aí nós chamamos ela para cantar na nossa igreja ela veio quando ela chegou aí fomos almoçar juntos e eu fui conversar com ela e eu perguntei para ela perguntei minha amada você separou-se do seu marido e assim a gente escuta muita coisa porque eu já tinha até escutado que ela tinha sido infiel a ele eu queria saber de você a verdade me desculpe entrar na sua vida pessoal mas eu sou um pastor tenho sobre a minha responsabilidade várias igrejas e queria levar você para as igrejas dar uma oportunidade a você que eu sei que as portas se fecharam para você ela começou a contar a história dela e começou a chorar sabe o que a marido dela fazia com ela batia nela de facão 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 botava o facão assim de banda batia nela que ela disse que o corpo dela ficava todo marcado e o medo do facão no lugar de bater de lado bater com corte e cortar ela aí por aí vocês tiram a violência que essa mulher vivia eu lhe pergunto Deus aceita isso? o que é que você acha? o senhor vai aceitar uma situação como essa? Deus vai se agradar? não ela está errada? não ela está certa ela está certa de ter deixado porque ninguém merece isso meu irmão ninguém merece uma vida de sofrimento a esse ponto vou trazer aqui um hino volto logo em seguida viu? vamos ouvir esse hino aqui com o Josafá lindo esse hino curou meu eita Jesus curou-me 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 na minha cegueira o homem que mora que mora que mora acima das estrelas ele mora ele mora acima das estrelas ele é Jesus o rei da glória ele mora acima das estrelas ele é Jesus o rei da glória salvou-me 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 com seu amor do homem do homem que mora que mora que mora acima das estrelas ele mora acima das estrelas ele é ele é Jesus o rei da glória ele mora acima das estrelas ele é Jesus o rei da glória o rei da glória o rei da glória o rei da glória é muito mais muito bem amados queridos de Deus Deus abençoe a sua vida poderosamente você que está conosco através do canal do profeta e pastor Chico Chagas o canal RTV pão da vida quero pedir a você para se inscrever no canal RTV pão da vida irmãos porque nós estamos fazendo agora a oração da madrugada através deste canal nós estamos precisando atingir 4 mil horas é um canal novo precisando atingir 4 mil horas neste canal então inscreva-se nesse canal você clica aí no link do youtube aí você vai entrar no canal nós estamos apenas com 1.600 inscritos e nós precisamos nós estamos transmitindo o culto lá também através desse canal nós precisamos irmãos que você assista os vídeos deste canal e você se inscreva no canal por favor inscreva-se nesse canal inscreva-se também no canal da igreja pão da vida Mossoró é o canal para você acompanhar os cultos maravilhosos da igreja pão da vida você vai adorar as irmãs que estão aqui podem te estimular de como é bom os cultos da pão da vida como é abençoado o porcinho de jacó todo dia de segunda a sexta de meio dia vá se inscrevendo está aí estou colocando aí para você está bom para você ter uma igreja online você que é de longe e é de perto também você tem uma igreja online para você congregar olha que bênção que é então não deixe de estar acompanhando se inscrevendo nestes canais que são canais de bênção pessoal que está aí no canal da rtv pão da vida está assistindo às vezes não está inscrito meu irmão se inscreva ajude o canal a crescer muitas pessoas tem a oportunidade de ajudar a obra de Deus fazer a obra de Deus crescer irmão quando você faz isso tem recompensa do céu para a sua vida então inscreva-se no canal ajude o canal a crescer nós precisamos daqui a pouco nós vamos estar com toda uma programação nesse canal rtv com várias pessoas que vão estar trabalhando fazendo programas vamos ter programação 24 horas o calcente está ficando pronto o centro administrativo os estúdios de rádio e tv para toda a programação ser feita nesse canal rtv rtv quer dizer rádio e tv pão da vida então nós estamos pedindo a você que se inscreva tá bom deixa eu só trazer aqui uma mensagem rápida e fazer a oração do azeite já pegue seu azeite aí a oração de cura que nós vamos fazer glória a Deus Solange Soares botou esse canal é benção pura amém Solange muito obrigado viu continue tem o canal do Johnny está aqui com a gente também o canal do meu filho Johnny oração e palavra deixa eu botar o canal dele aqui Johnny meu filho que mora em São Paulo ele está com o canal no Youtube deixa eu botar aqui o canal oração e palavra canal oração e palavra para vocês se inscreverem também no canal dele viu é um canal e Johnny tem vários canais com esse nome meu filho tem vários as moderadoras tem o canal de Johnny bota aí é um conselho que eu dou para os irmãos que não abram canal com um nome que tem muitos canais não abram porque irmãos porque a pessoa vai pesquisar parece milhares fica difícil encontrar né ou então você bota assim Johnny oração e palavra mas bota seu nome antes tá bom pastor Johnny oração e palavra bote assim meu filho vai ficar melhor tá aí a missionária Adriana Santos já botou aí o canal dele para você se inscrever também é meu filho que mora em São Paulo né Johnny depois você muda meu filho você bota assim pastor Marcos Johnny oração e palavra tá bota assim fica melhor para as pessoas encontrarem você muito bem eu quero aqui agora em nome de Jesus eu quero até pedir as irmãs que na próxima semana o pastor vai dar um esse final de semana todo para as irmãs o que é que eu queria eu queria que as nossas missionárias aqui as nossas moderadoras trouxessem uma palavra para a gente colocar todo dia no culto do lar uma palavra com a missionária todas vocês e os homens também participam pastor essa palavra de quanto tempo dez minutos né uma palavra e grave com o celular deitado grave com o celular assim bota assim para que para ficar mais ficar mais bonito grave com o celular deitado viu grave com o celular deitado porque você vai mandar essa palavra para cá e a gente vai colocar e eu quero começar meu irmão a dar oportunidade para os irmãos da saudação porque aqui é um culto você que é ovelhinha da pão da vida você vai dar sua saudação só que a saudação eu não sei como é que vai fazer para enviar um vídeo de dez minutos eu acho que é melhor você enviar pelo pelo drive do google ou seja pelo canal pelo e-mail pastorchicochagas arroba gmail obrigado por ter se inscrito viu Cleide Alves então assim ou então pelo telegram você pode enviar pelo telegram porque aí você vai está mandando a Gracielina Lopes vai mandar com esse sotaque cabo-verdiane dela ela pode também cantar um hino e mandar uma palavra as irmãs todas de Leide Medeiros a Irina Delgado a Lígia Nóbrega todos vão dar uma palavra e vão trazer Adriana Santos pronto você está falando pastor bom é ao vivo pronto quem quiser fazer ao vivo ótimo tem irmãs que não tem problema pode fazer a chapinha esticar os bebelos pode dar uma botar uma maquiagem ficar bonita mulher não é assim mulher gosta de coisa então pronto pode fazer não tem problema não pode ser pelo transfer também Albertan Barbosa mas vamos preparar para vocês também participarem tá bom quero ver vocês aqui participando tá bom vamos passar a semana vamos na semana e vamos deixar as irmãs também darem saudação como é que dá uma saudação pastor igual você dá na sua igreja mesmo jeito você vai dar uma saudação pastor estou aqui a paz do senhor para os irmãos da pão da vida e a paz do senhor para todos que estão nos assistindo eu quero aqui deixar uma passagem bíblica aqui ler a passagem bíblia entrega uma palavra e pronto a pastora anja não veio hoje porque hoje ela está com as tias dela duas tias três aliás salete gelza e toinha salete mora em a sul e gelza e toinha moram no rio de janeiro e vieram e ela está com elas hoje aqui elas estão vendo as obras lá do rio de janeiro a gelza e a toinha amam a pão da vida e estava vendo a casa do pai né e foram foram com a pastora angela conhecer a casa do pai e estão no poço de jacó daqui a pouco né muito bem então vamos orar agora vou deixar eu estou precisando resolver uma situação aqui o pessoal está aqui me esperando pastor vai nós já estamos com quanto tempo de culto deixa eu ver duas horas duas horas e quarenta minutos nós vamos agora orar meus irmãos quero agradecer a todos dizer as novas moderadoras que eu vou colocar vocês tudo no grupo para vocês ficarem conversando com as irmãs interagindo com as irmãs que já participam tá bom ah pois então vamos lá vamos orar ore comigo igreja santa de Jesus ore comigo agora ore com fé ore acreditando que Deus vai te curar que Deus vai curar a pessoa por quem você orar pegue seu azeite e diga assim pai aqui está nas mãos do pastor Chico Chagas nas mãos dos irmãos e irmãs no Brasil e no mundo este azeite santo Deus pai ele é símbolo do teu sangue do teu santo espírito e nós consagramos a ti pedindo Jesus Cristo que o Senhor estenda sua mão santa soberana e poderosa e derrame sobre ele a tua unção para curar para repreender todo o mal a tua unção para abençoar vidas meu Deus e que todas as vezes pai querido Deus amado que este azeite for usado teu nome santo seja glorificado Deus paizinho abençoa Senhor abençoa todas as nossas ovelhinhas nossas moderadoras abençoa pai querido nossos dizimistas ofertantes os que tem votos e propósito todos que desejam abençoar esta obra e oram por ela e sabem que esta obra Deus é uma obra do teu coração abençoa pai poderosamente no nome santo do Senhor Jesus Cristo abençoa esta oração que vou fazer agora com as mãos ungidas no azeite que Jesus já ungiu Deus nós temos muitos testemunhos são muitos de curas maravilhosas de prodígios e maravilhas que o Senhor tem realizado no mundo inteiro Deus através deste azeite e nós queremos aqui fazer o que manda a tua palavra a tua palavra diz em porão as mãos sobre os enfermos eles serão curados em meu nome expulsarão os demônios e tudo o que pedires em meu nome eu te darei aqui está nossas mãos pai a nossa imposição de mãos pedindo a cura a cura de todos os irmãos e irmãs que estão enfermos Senhor seja qual for a doença a enfermidade cura Jesus pai liberta teus filhos da dor Senhor da depressão da ansiedade do mal do pânico liberta Senhor dos problemas no pâncreas no fígado no coração Senhor no sangue as dores nos ossos nas articulações na coluna vertebral visita teus filhos onde tiver doendo coloca tua mão e cura Jesus cura teus filhos cura também pai querido as raízes de amargura cura Deus os casamentos que estão pai querido por um fio para ver separação tu és o Deus da restituição da restauração restaura pai abençoa as famílias liberta os filhos abençoa seu pai a mãe os filhos os netos avós os tios os primos abençoa toda a família Deus abençoa pai toda a família pão da vida é o que eu te peço paizinho no nome santo do Senhor Jesus Cristo amém amém igreja que benção igreja que benção meu Deus eu quero agradecer a Márcia de Paula Deus lhe abençoe Giovana França Jacinta Araújo Maria Lemos nossa amada missionária Lígia Nóbrega aqui está meu dízimo com muito amor pastor da minha loja que está um sucesso aqui com os franceses a tapioca a picanha o açaí o pastel de feira pastor assim como Deus falou estou conhecida tem gente vindo de toda a Europa comer aqui veja no Google são cinco estrelas eita glória Jesus é lindo Lígia Deus te abençoe Lígia você é valente demais Joelso Cândido Deus abençoe o Felipe está fazendo 20 anos ore por ele oh Deus abençoa pai filho de ouro da Lígia Nóbrega Deus abençoe o Felipe Deus dê saúde paz felicidade ao Felipe eu acho que ela estava ligando era para fazer uma homenagem ao Felipe Felipe Deus te abençoe Felipe viu Lucas Gonçalves Deus abençoe Deus abençoe a todos vocês muito obrigado queridos que a graça de Deus nosso pai o amor de Jesus Cristo as maravilhas do Santo Espírito seja com o povo de Deus hoje e sempre amém meu beijo meu abraço cheio do Espírito Santo nas nossas ovelhinhas muito obrigado em nome de Jesus Cristo fiquem na paz compartilhe inscreva-se no canal você que não é inscrito inscreva-se no canal aqui no cantinho inscreva-se e dê o seu like Deus abençoe a sua vida muito obrigado por ter estado com o pastor Chico fiquem na paz do Senhor e aí